Olá, chegamos! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, no entorno, no mundo, né? Se de alguma forma afetar a nossa vida. É muito bom ter a sua companhia. Vamos começar? E os nossos repórteres trazem alguns dos destaques desta terça-feira. A gente começa aqui com a Kátia Gomes, que a Polícia Civil investiga um caso de abuso sexual contra uma criança de 5 anos dentro de uma escola pública. Isso foi no recanto da Zema e o abusador seria um monitor, Kátia. Exatamente, Viviane. Ele é o educador social voluntário. Ele trabalhava nessa escola, né? Porque ele já foi afastado. Porque nessa escola estudam alunos especiais. Inclusive, esse aluno de 5 anos é um desses estudantes que tem ali necessidades especiais. Ele disse pra mãe que o tio André mexeu nas partes íntimas dele. Ele pediu que ele parasse e mesmo assim ele continuou mexendo ali por um bom tempo. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com a mãe, narrando todos os detalhes desse abuso sexual. Absurda essa história, né, Kátia? Até já. E olha só, gente. Estão presos dois homens suspeitos de participarem de roubo e extorsão contra um motorista de aplicativo. Vanessa Vitória. Um homem de 18 e um outro de 20 anos. Os dois foram presos. E eles também aí incluíram menores nessa história toda. Inclusive, no momento do crime, quando aconteceu, as imagens do circuito de segurança do posto de combustíveis mostrou o momento exato. Que esse motorista conseguiu fugir dos criminosos. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes do caso e das prisões. Combinado, Vivi. Até já. E segue internado no hospital o servidor público que levou um tiro depois de uma batida de trânsito. O homem que disparou tinha registro de CAQ, de atirador esportivo. E ele foi preso. Maicon Leão. Pois é, Vivi. Esse homem de 38 anos, esse empresário, foi preso em flagrante. De acordo com a vítima, Vivi, eles se envolveram ali numa batida. E ele se aproximou do carro desse homem para tirar uma foto da placa, quando foi surpreendido já com os disparos. Mesmo ferido, ele dirigiu até o hospital de base em busca de socorro. Em instantes, eu volto com mais detalhes desse caso. Mais um caso, né, Maicon? De um desequilíbrio emocional ali no trânsito. Até já. E você? Participe comigo aqui do jornal, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Tá aqui já, olha. 996232421. Já salvou aí no seu celular? Também pode começar a seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, o nosso perfil é o arroba SBT Brasília. Começa a seguir a gente. Manda sua mensagem, sua sugestão de reportagem. Pelo WhatsApp, comenta alguma notícia que a gente traz aqui ao longo do jornal. E eu leio aqui também ao vivo para a gente se sentir mais próximo, saber o que você está pensando. Manda aquela foto assistindo também o jornal. E eu mostro aqui também, conta o seu nome, de onde você é. Eu quero estar cada vez mais perto de você, porque a sua voz é importante para mim. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é terça-feira, 17 de outubro. Vem comigo? Já estamos no ar. Olha, a gente vai começar aqui com uma outra notícia, um outro destaque. Porque imagina você ir ao Detran para passar um documento do seu veículo para outra pessoa. Enquanto você está lá dentro resolvendo essa burocracia toda, né? O bem que você estava tentando vender em paz é furtado. Dá para imaginar algo assim? Pois foi o que aconteceu com a Alessandra. A moto dela foi furtada, gente, no estacionamento do Detran de Taguatinga. Minha repórter Kátia Gomes vai contar melhor para a gente essa história. Kátia, boa tarde para você, bem-vinda. Como é que isso aconteceu, gente, dentro ali do Detran? Oi, Viviane. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, eu conversei agora com a Alessandra. Ela chegou aqui para participar ao vivo com a gente. Aí ela só esclareceu que, na verdade, ela comprou a moto. Ela tinha acabado de comprar. Ela estava com o veículo ali há três dias. Ela passou dois anos pagando um consórcio. Foi contemplada, conseguiu o dinheiro para comprar essa moto. E aí, três dias depois que ela estava com a moto, ela foi até o Detran com o marido. Essa moto seria para o marido utilizar para trabalhar. E enquanto ela estava lá com o marido resolvendo ali o trâmite da transferência, a moto foi furtada. Para explicar melhor toda essa história, quem vai falar comigo agora é a própria Alessandra, que, claro, está muito revoltada. Alessandra, boa tarde. A moto, ela estava ali em um estacionamento público, mas ao lado do Detran, em plena luz do dia. Sim, era meio-dia, né? A gente chegou lá por volta de 11h20 no Detran e a gente foi lá para dentro para resolver a questão da transferência. E aí, quando a gente retorna ao local, era exatamente umas 12 horas, 12 minutos, não estava mais o veículo no local, né? É uma revolta muito grande porque, se é ao lado do Detran, qualquer outro lugar não é mais seguro, né? Porque a gente ainda tentou estacionar dentro do Detran, porém não tinha vaga. E a gente ficou uns dois minutos do lado de fora tentando achar uma vaga, encontramos a vaga e fomos resolver. Quando voltamos, a moto não estava mais no local, infelizmente, né? E foi uma dificuldade para vocês conseguirem. A moto está avaliada em cerca de 13 mil reais. Vocês participaram dois anos de um consórcio e ainda tem um longo período para pagar essa moto. Sim, a gente já estava há dois anos pagando a moto, né? E a gente ainda tem em torno de 38 parcelas restantes para pagar a moto. Então, é uma revolta muito grande que dá, né? Foi tão rápido que não deu nem tempo de pensar em fazer um seguro. Não deu tempo. Foi muito rápido, né? Porque eu falei, ah, vamos logo fazer a transferência, resolver logo isso. E aí a gente foi, deixei de trabalhar para ir resolver essa pendência. E aí, é um absurdo, né? E a moto foi furtada, era 12h10 e a gente chegou 12h12 no local, dois minutos. Imediatamente a gente ligou no 190 e só pediu para a gente ir na delegacia fazer um registro de ocorrência. Ou seja, vocês chegaram lá dois minutos depois. Provavelmente o criminoso ainda estava ali por perto na região. Sim, eu creio que ainda estava por perto. E foi muito rápido. Ele chegou, ele mexe na roda da moto, ele mexe no guidom, gira para um lado, gira para o outro. A monta e vai embora. Como se... normal, né? Como se ele estivesse até a chave. Sim. Como se ele estivesse já a chave. Foi muito rápido. E é um absurdo, assim, porque... Logo no estacionamento do Detran, né? Onde era para ter mais seguranças. Então, está cada vez ficando mais difícil, porque a gente trabalha tanto, luta tanto para conseguir algo, para mudar, melhorar. E aí vem uma pessoa e leva, assim, fácil. Agora me conta, essa moto que vocês tanto sonharam, como que ela ajudaria ali a família? Então, essa moto é para o meu esposo, é para ele trabalhar, que ele é servente e pedreiro, né? Ele trabalha de pedreiro. Então, hoje ele acordou sem saber o que fazer. E aí ele chamou o encarregado da obra para ir com ele, porque essa moto era o transporte dele para ir trabalhar, para colocar o alimento dentro de casa. É triste, é revoltante. E a gente não sabe o que fazer. É confiar em Deus, esperar em Deus. Esperar que melhore essa segurança. Porque se não encontrarem agora, infelizmente, vocês não conseguem arcar com a prestação de um outro veículo. Não, infelizmente a gente não consegue. Esperar em Deus que a gente encontre, né? A gente fez o boletim de ocorrência e ele falou que está tendo, o próprio delegado falou que está tendo casos toda hora, de furtos, de mortos, de veículos, né? E é muito simples, parece assim que ele chegou como se fosse dele. Eu fui para resolver e acabei tendo outro prejuízo, né? A imagem é impressionante mesmo. Ela mostra ali que a ação foi muito rápida. O criminoso chega na moto, mexe ali um pouquinho e já consegue ir embora como, de fato, tivesse ali a chave como se fosse dele. Ninguém até nem percebeu, né? Viviane, que complicada essa situação, né? Você pensa, dois anos pagando com sócio, sonhando com o veículo próprio e quando consegue, perde assim, antes mesmo de fazer até a transferência da moto. Nossa, que situação difícil. E me diz uma coisa, foi ali no estacionamento do Detran. O Detran, de alguma forma, se manifestou sobre essa falta de segurança, né? As pessoas estão indo lá justamente para fazer essa transferência e aí, como ela disse, poderia ter ali uma certa segurança no estacionamento e não tinha. Eles se manifestaram sobre isso, falaram com ela? Eu vou perguntar aqui para elas. Você chegou a procurar o Detran ali, a sede? Eles falaram alguma coisa para você naquele momento? Porque a gente sabe que é um estacionamento público, né? É do lado de fora do Detran. Não. No momento, a gente ficou tão apavorado, tão desesperado com a situação, porque a única coisa que eu consegui fazer foi ligar no 190 e todos que estavam lá ao redor, né, orientou para ir diretamente na delegacia, né? E assim, eu não sei o que fazer porque me deram um papel para 20 dias para poder olhar no aplicativo, ver se foi transferida a moto e como que vai fazer se ele pegar várias multas nessa moto, né? Como que ficaria? Como que eu ficaria nessa situação? Porque aí eu não sei se a moto já vai ser transferida diretamente. Enfim, não sei o que fazer. É, ainda tem esse detalhe, porque se a transferência foi concluída, já que está no processo de transferência, qualquer coisa que acontece com a moto vai para o seu nome. Aí, é claro, nesse tipo de situação, você registrou o boletim de ocorrência, mas aí vai ser uma outra burocracia, uma outra dor de cabeça, voltar no Detran, provar que o veículo foi furtado e que você não tem nada a ver com essas multas, né? Mais um transtorno. Isso, isso mesmo. Agora, vamos fazer um apelo, então, porque a gente tem aqui, Viviane, a placa da moto, o modelo também é uma moto vermelha, CG 160, placa PBM 0758. Então, a gente faz um apelo, caso alguém encontre essa moto, caso visualize em algum lugar, que faça uma denúncia, nem que seja de forma anônima, para que a Alessandra consiga o veículo de volta, né? O veículo que ela e o marido lutaram tanto para comprar, ainda estão pagando, ainda vão continuar pagando mais 38 prestações, que é muita coisa. Infelizmente, não conseguiram nem andar no bem, né? Foi apenas três dias com o veículo e ele já foi levado por esse criminoso que aparece aí na imagem. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu sugiro, inclusive, que a Alessandra, ela pegue essas imagens, que ela vá com a ocorrência também no Detran, para poder contar toda essa história, isso ficar registrado, que foi no dia que ela fez esse pedido de transferência, que foi ali no estacionamento do Detran, enquanto ela fazia todo esse processo burocrático, para que depois ela não tenha nenhum problema, justamente como ela está preocupada, porque olha quanta dor de cabeça que é. Quando algum carro, moto, enfim, o veículo é roubado, e esse criminoso, um rei, ele fura um semáforo, que ele, enfim, infringe ali as regras de trânsito, e tudo isso chega para o dono, não para ele, né? Então, para que ela não tenha essa dor de cabeça toda, eu acho que é importante ela ir até o Detran e explicar toda essa situação que aconteceu. Fica aqui, então, a nossa dica, né? Eu espero que ela possa, então, recuperar essa moto. Está aí o número, gente, 197, para que quem souber qualquer informação, tiver alguma dica para a polícia, que liguem para poder ajudar a Alessandra, então, a recuperar essa moto. Obrigada, viu, Kátia? Até já. Gente, todos os dias, a gente vem mostrando aqui casos de ânimos exaltados no trânsito, e dessa vez, uma colisão entre dois veículos no último domingo fez com que um dos motoristas atirasse no outro. Esse motorista que atirou tinha registro de CAQ, que é o de atirador esportivo, mas isso não dava direito nenhum dele portar a arma livremente por aí. A vítima se chama Rony Brandão Ramos, um servidor público de 50 anos, que agora está internado em estado grave. A gente vai conversar com o repórter Maicon Leão, que está por dentro desse caso. Inclusive, Maicon, olha, boa tarde para você, seja bem-vindo. Quando eu comecei a ver essa notícia, eu achei, inclusive, que era notícia repetida, porque na semana passada, a gente mostrou um caso muito semelhante no entorno, em que um motorista, depois de uma briga de trânsito, atirou contra um outro carro. Não sei se vocês lembram, lembra, Maicon, quem trouxe para a gente essa informação, inclusive, foi a Valência Vitória. E, gente, ele atirou, ele também tinha o registro de CAQ, a esposa dele estava ao lado, ele atirou num outro carro, que tinha crianças, o carro ficou também com o vidro todo destruído. Um horror, e tudo isso, por conta dessa falta de equilíbrio emocional ali no trânsito. E agora, me conta uma coisa, dessa vez, acabou atirando nesse outro motorista do outro carro, e conta para a gente o que foi que motivou, a gente não consegue nem entender, porque não há motivo para isso. Mas como é que foi que acabou acontecendo todo esse caso aí, essa batida, esse transtorno, não sei exatamente como que foi, explica para a gente. Oi, Vivi, boa tarde para você e para todo mundo ligado na SBT Brasília, primeira edição. Claro, primeiro, nada justifica uma atitude como essa, de você atirar ali em outra pessoa no meio de uma discussão de trânsito. Para quem está em casa entender, esses dois homens, a vítima, esse servidor público de 50, e esse empresário de 38 anos, estavam passando ali pelo CIA e acabaram se envolvendo em um acidente de trânsito. Um bateu no outro ali, teve uma batida e aí, como de prática, as pessoas descem, conversam, eles teriam conversado ali, segundo o relato da vítima, Vivi, isso ele contou ali no hospital depois, no momento em que ele desce do carro ali para tirar uma foto, inclusive foto essa que a gente viu agora há pouco ali do carro, para tirar uma foto da placa do outro carro envolvido nesse acidente, essa foto que está aí na tela, esse homem teria simplesmente virado, sacado a arma e atirado. O tiro atingiu ali a região da cravícula, estilhaços da bala teriam se alojado ali no pulmão e também no braço desse homem. Desesperado ali com a situação, Vivi, em busca de socorro, ele entrou no carro e dirigiu do CIA até o hospital de base ali na Asa Sul, em busca de socorro, foi prontamente atendido, está em um estado crítico, segundo a família, os médicos ainda avaliam Vivi ali, se vai haver necessidade de uma outra cirurgia para retirar esses fragmentos da bala que estão alojados ali no braço, como vai ficar essa situação, ele ainda está em observação, o estado é delicado. E aí a Polícia Civil, especificamente a terceira DP de onde a gente fala aqui do cruzeiro, começou a investigar o caso, conseguiu identificar esse empresário, esse homem, ele foi preso em flagrante, Vivi, por dois crimes, o inquérito vai autuar ele ali por tentativa de homicídio e também por porte ilegal de arma. Segundo a Polícia, Vivi, esse homem, ele tinha autorização para ter a arma, ele era ali aquele caque, que é o caçador, atirador, colecionador, mas, aí é que tem esse porém, ele não poderia estar com essa arma para uso normal ali no dia a dia, nas ruas, existem critérios e condições para o transporte, por exemplo, dessa arma, ela deve estar ali dentro do case, seguindo uma série de protocolos que, nesse caso, não foi seguido. Então, esse homem segue preso, o caso está sendo investigado aqui, outras pessoas ainda estão sendo ouvidas pelas investigações, mas, o autor desse disparo, esse empresário de 38 anos, ele já foi preso. Aqui na delegacia, ele confessou o crime, Vivi, inclusive, segundo o delegado, se aparentou ali, muito arrependido, mas, depois de puxar o gatilho, infelizmente, não tem o que fazer, né? Nesse caso, felizmente, esse homem foi socorrido, está no hospital, em estado grave, mas, a gente poderia, certamente, estar aqui falando de uma tragédia, desse homem ter sido, simplesmente, morto, por conta de uma batida, e, segundo o relato, claro, da vítima, a gente ainda não teve acesso ao depoimento, desse empresário, simplesmente, porque ele foi ali, próximo ao carro, para tirar uma foto. Esse homem que efetou os disparos, diz para o delegado, que se assustou ali, com a situação, mas, tudo ainda segue sendo apurado, viu, Vivi? Pois é, uma situação que a gente volta e meia, atrás aqui, né, Maicon? Porque a gente sabe, que a gente está ali no trânsito, e acaba, às vezes, saindo um pouquinho de si, quando fica irritado com alguma coisa, e, quando está com uma arma, olha só o que pode acontecer, como você disse, que ele se arrependeu, né, mas depois que isso acontece, é muito complicado, então, eu não sei, inclusive, se quem tem direito a portar esse tipo de arma, né, o CAC, colecionador, se ele tem que passar por algum, ou um exame específico, diferente ali, para poder ver como é que é o equilíbrio emocional dessa pessoa, no momento de tensão, porque, óbvio, quando a gente está fazendo ali, algum teste, num momento tranquilo, é uma coisa, mas, num momento de tensão, como é que a pessoa reage, né, porque nesse caso específico, que você está trazendo, inclusive, ele saiu para tirar uma foto, que é mais do que comum, num momento ali, que tem alguma batida de trânsito, para depois, a gente poder explicar exatamente, o que foi que aconteceu, então, assim, é uma situação, que a gente até fica se questionando, né. Vivi, eu, inclusive, enquanto você fez o questionamento aqui, já chequei com alguns contatos nossos, existe sim, um teste cognitivo ali, para quem vai tirar, essa autorização, que serve justamente, para avaliar o indivíduo, se ele está apto ou não, a possuir, essa arma de fogo, mas, o que a gente vê, nesse caso aí, é que o estupim, infelizmente, foi curto demais, para uma situação, que pelo que a gente vê, a narrativa, era de alguém, que seguiu esse homem, até o carro ali, tanto que na foto, se a gente observar, esse empresário, ele está ali, na porta do motorista, e a foto, ela é tirada, até de uma região, mais afastada, segundo a vítima, foi no momento, em que ele caminhou ali, para se aproximar, desse veículo, para fazer a foto, da placa ali, para ter documentado, a situação, que ele já foi surpreendido, pela arma de fogo, escutou o barulho, já percebeu, que tinha sido atingido, ali na região da cravícula, começou a sangrar, desesperado, como qualquer pessoa faria, já entrou no carro, procurando um jeito, de ser socorrido, lembrou do hospital, de base, por conta da gravidade, da situação, já correu direto, para lá, onde foi atendido, e aí, na sequência, os trabalhos de investigação, chegaram até esse empresário, Vivi. Pois é, e só para reforçar, então, o estado de saúde dele, como é que ele está, Michael? Vivi, ele segue internado, o estado é delicado, é estável, mas, segundo a família, os médicos, ainda avaliam, a necessidade, de uma nova cirurgia, porque, como a gente disse, alguns estilhaços, alguns fragmentos, dessa bala, atingiram ali, o pulmão e o braço, esses do braço, ainda estariam alojados, então, ele segue ali, por uma variação médica, para saber, se vai ser necessário, se é recomendado, fazer esse novo procedimento, para retirar, esses fragmentos. Olha, Michael, obrigada, viu, pelas informações, toda vez que a gente traz, esse tipo de notícia aqui, eu falo que é para a gente poder, ajudar a gente também, a repensar, quando a gente for sair, quando a gente for pegar um carro, a gente logo que pegar ali, o carro, já pensar, olha, vou tranquilo, não vou me irritar, por mais que o outro esteja errado, a gente respira fundo, pensa que o problema do outro, é com ele, não é com a gente, e a gente tentar seguir aí, tranquilo, porque agora, como a gente viu, agora, esse motorista, disse que se arrependeu, mas, o estrago está feito ali, e a gente torce agora, pela recuperação do outro. Obrigada, viu, Michael? E comerciantes de Ceilândia, estão preocupados, com a onda de furtos, numa mesma quadra, pelo menos três lojas foram invadidas pelos ladrões. A imagem da câmera de segurança, mostra o armário se mexendo, as portas batem, e de repente surge uma mão, que revira a gaveta. A tentativa frustrada de assalto, foi nesta madrugada, em um salão, no centro de Ceilândia. O ladrão quebrou a parede, para entrar na loja, ele só não esperava, que o buraco desce em um armário, o que impediu a entrada. O local já foi tampado, mas olha só o estrago. O pior, é que não foi a primeira vez, que a empresa teve prejuízo. Os furtos, geralmente, acontecem à noite, sempre à noite. Ou pelo teto, ou pela parede, ou eles roubam o aparelho do ar-condicionado, ou eles roubam alguma fiação. Então, é algo constante, a gente não tem paz. Foi o armário, foi a parede, mas teve um outro momento, que foi o aparelho do ar-condicionado. Você viu que a loja, não usa mais ar-condicionado, porque direto eles roubam. A polícia civil esteve no local hoje à tarde. Para tentar entrar no salão, o criminoso quebrou a parede da loja do seu Edmilson, que está vazia. Mesmo assim, tentou levar o que encontrou pela frente. Não é só do jeito, não sei o que faço mais não. Aqui está difícil, aqui está difícil. Apesar que não é só aqui, mas aqui está cruel. Essa farmácia foi mais um alvo da madrugada. O estabelecimento já está sem as lâmpadas da entrada, sem uma das câmeras de segurança. Tentaram invadir a loja quebrando essa chapa de ferro. São várias tentativas durante a noite, se quebram cadeado, já roubaram grades, várias vezes já. Cadeado já foi várias vezes, nós temos que comprar. E várias tentativas, né? Porta, eles tentam arrombar a porta, as portas estão todas amassadas. E é isso aí. A gente convive com isso aí diariamente. E ainda passa aqui debochando a gente durante o dia. Dijair é barbeiro e trabalha na QNN1 de Ceilândia há 15 anos. Ele conta que deixa de ganhar dinheiro por causa da falta de segurança. Entraram aqui três vezes já. Todo dia quando você chega, é isso, aquela expectativa, né? Você chega com o coração na mão, né? Porque você tem que trabalhar. Tenso, né? E os comerciantes não sabem mais o que fazer, viu? A gente ouviu, e vai ouvir agora, mais alguns relatos que mostram a falta de esperança com esses constantes arrombamentos por lá. Tentaram aí, arrebentaram lá, arrebentaram aqui. Levaram o quadro do relógio aí, tudo, tudo. Tudo eles tentaram. É isso? E aí o senhor teve essa surpresa? Essa surpresa, sempre eu tô tendo, só essa vez não, sempre eu tô tendo essa surpresa aqui, não é isso? E não é só eu, como todos os comerciantes aqui, você entendeu? Eu tô até querendo desistir disso aqui. Lançado, já não sei o que faço, mas não. Porque a polícia disse que não dá conta. Eu falei com a polícia, nós não podemos fazer nada. Então o que eu posso fazer? Se ele não pode fazer, o que eu posso fazer? A rotina é de preocupação e medo, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Pra sobreviver, pra pagar as contas, né? Pagar aluguel. E fica nessa situação aí. Todo dia, quando você chega, é assim, você fica naquela expectativa, né? De encontrar a sua loja aberta, arrombada, né? E sem o seu material de trabalho. O senhor mesmo tava dizendo que leva tudo. Leva tudo, eu levo tudo pra casa. O material que eu posso levar, eu levo. Até o senhor tava comentando que não dá nem pra fazer muitas melhorias no estabelecimento, tem que manter sim. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, eu ainda cheguei a fazer, né? Mas agora não tem como. Tem que deixar do jeito que tá. Porque qualquer coisa que você bota, que chama atenção, entendeu? É difícil, né? Então você tem que vir trabalhar, né? Pra ganhar dinheiro, pra você se manter, pra você sustentar, né? Então, assim, não dá pra você chegar e dizer não, não vou mais trabalhar. Não tem como, né? Aí fica nessa situação. Todo dia, quando você chega, é isso, aquela expectativa, né? Você chega com o coração na mão, né? Porque você tem que trabalhar, né? Pois é, e os comerciantes têm mesmo motivo de preocupação, viu? No Brasil, houve um aumento de quase 12% no número de furtos em Ceilândia de janeiro a setembro deste ano. Nesse período, foram 340 registros. Além dos roubos, que já foram 62 ocorrências. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, houve um reforço ali na segurança nessa região de Ceilândia com um patrulhamento mais ostensivo. E, gente, um motorista de aplicativo sofreu um sequestro relâmpago durante um assalto em um condomínio no Jardim Botânico. O crime foi no dia 31 de julho e a vítima foi ameaçada, agredida. Nessa segunda-feira, a décima delegacia de polícia cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra dois dos criminosos. E a Vanessa Vitória vai estar aqui comigo agora pra poder contar pra gente, né? Mais detalhes desse assalto. Viver, bem-vinda. Boa tarde pra você. Inclusive, né, Vanessa, porque tem imagens das câmeras de segurança, gente, de um posto de gasolina que mostram ali o momento em que o motorista consegue fugir dos bandidos. Olha, a gente começa até a ver essas imagens aí enquanto a Vanessa vai contando pra gente mais detalhes, então, inclusive, como é que foi a prisão desses bandidos, né, Vivi? Oi, Vivi, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Então, quando a gente começa a assistir essas imagens, a gente fica até na dúvida, né? Se você não sabe da história, você fica pensando assim, peraí, são dois assaltantes chegando num frentista, a gente fica meio que sem entender. E, na verdade, há a chance que o motorista tem de correr. Até eu tô com um delegado aqui que vai conversar com a gente, o doutor Iacozilli, sobre essas prisões, Vivi, e eu até comentei com ele assim, doutor, mas na ocorrência tá dia 31, mas nas câmeras, na imagem do circuito, dia 1º, me explica isso. E ele me contou que é o tempo que esse motorista de aplicativo ele passou com esses criminosos. Ou seja, o crime começa no dia 31, mas ele só termina no dia 1º, que é quando esse homem foge. E quando ele foge, né, delegado, boa tarde, ele ainda fica sem o carro, porque ele foge correndo a pé e os criminosos saem levando o carro dele. Essa é a dinâmica. Exatamente. A vítima aproveitou aquele momento do abastecimento ali, que ele teve que descer pra fazer o pagamento junto com um dos autores. Um desses autores, então, se distrai, ele se aproveita e foge a pé correndo. Os autores, então, voltam pro carro e de lá fogem com esse veículo. Eles abandonam esse veículo algumas horas depois, por volta de 3 da manhã, na BR próxima a Santa Maria, quando eles se envolveram num acidente, bateram no meio fio na BR e fugiram a pé dali. Ou seja, Viver, ele passou bastante tempo, né, delegado? Ele passa pelo menos algumas horas. Fazem pics, pegam o dinheiro dele, ameaçam ele e aí a gasolina acaba, provavelmente, porque eles pegam esse motorista de aplicativo com destino pra Ceilândia, embora eles não morem lá, inclusive, nem foram presos lá. Foram presos em São Sebastião. Exatamente. Ambos são moradores de São Sebastião, os menores de idade também, os quatro são de lá e os mandatos, quantos maiores, foram cumprisos, então, na segunda-feira, lá em São Sebastião. Então, tem quatro aí no crime. Tem esses dois, o de 18 e o de 20 anos, foram presos ontem, mas também tem dois menores, tem a corrupção de menores também. Em que momento esses menores atuam, delegado? Os quatro entraram dentro do carro, quando abordaram o motorista e dali foram ameaçando com a faca, foram agredindo ele o trajeto todo, exigindo que fosse até Ceilândia. Lá na Ceilândia, eles começaram a andar na cidade, pararam numa distribuidora pra comprar bebidas, pararam em outro local onde adquiriram drogas e, quando a gasolina estava acabando, eles pararam nesse posto que foi a oportunidade que o motorista teve pra fugir desses criminosos. Vivi, eu fico aqui pensando que realmente foi a oportunidade como o delegado está falando. A gente sabe que não tem que reagir, a gente tem várias orientações com relação a isso, mas eu imagino um momento de desespero e até porque o delegado relata uma parada em uma distribuidora de bebidas. Talvez ali ele não viu a chance, ele não viu a oportunidade de fugir, mas no posto, acredito eu, por ser um ambiente aberto, dá pra ver ele fugindo mesmo em disparada, assim, ele sai correndo. Aí, por isso que eu comentei que quando alguém assiste a imagem sem entender, pensa até que é um bandido fugindo, mas não é um bandido fugindo, é a vítima fugindo e parece até que o frentista nem entende muito também, delegado? O frentista fica ali, outros carros chegam pra abastecer, parece que ninguém entende nada, só ele mesmo que correu. Exatamente, o pessoal que estava ali na hora não entendeu que era um assalto, a vítima correu até a 15ª DP, que era próximo a esse posto, onde chegou a pedir socorro, o pessoal tentou fazer a prisão em flagrante no dia, mas não conseguiu e depois com as investigações conseguimos provar quem eram esses autores e tendo a 4ª vara criminal então deferida a mandade de prisão preventiva desses dois, eles agora estão no CDP 2 e vão guardar o julgamento preso. Então, falando em investigações, porque se a gente faz um cálculo aí, eu vou colocar agosto, porque realmente foi na madrugada, foi na virada, de agosto pra cá, vocês ficaram acompanhando o trajeto, passo a passo, tentando entender como é que aconteceu, que graças a Deus também eles nem chegaram aí muito longe, né? O que eles iam fazer em Ceilândia também a gente não sabe, porque pelo caminho eles acabaram acidentando o carro ali, não se acidentaram, mas o carro sim e ficaram pelo caminho. Mas aí vocês foram acompanhando, monitorando, foi o que? Agosto, setembro, estamos em outubro, mais ou menos dois meses. Exatamente, foram aproximadamente dois meses de investigações que nós conseguimos então provar quem eram esses autores, tendo então o juiz deferido a mandada de prisão preventiva deles. Já tinham passagens? Um deles tinha passagem quanto menor de idade por roubo também e o outro não tinha antecedentes criminais. E aí os adolescentes foram encaminhados para a delegacia especializada, a gente também tem como saber de histórico deles ou não? Aí os menores foram identificados por nós, encaminhamos cópia da investigação para a DCA, que é a Delegacia da Criança e Adolescente, e lá eles vão tomar as medidas em relação a eles mediante a vara da Infância e Juventude. Eu acho que esse motorista deve de certa forma estar um pouco aliviado agora, pelo menos sabendo que as prisões aconteceram e que a investigação aconteceu. Delegado, vou até te pedir para responder isso, mas até fazendo aqui um comentário, Vivi, que muitas vezes as pessoas falam ah, não vamos denunciar, não vai dar em nada, ou se não acha que está demorando, que não vai acontecer nada, olha só, dois meses e pouquinho, a polícia estava andando, as investigações estavam seguindo, não foi da noite para o dia, o crime sim virou à madrugada, mas a investigação levou um tempo, até porque envolve menores, envolve esses dois que foram presos em casa e que são vizinhos, provavelmente cúmplices de outros crimes. Exatamente, já eram conhecidos entre si, e agora nós também vamos investigar se eles praticaram outros crimes além desse, dessa noite, que foi um crime muito violento, a motorista ameaçada durante horas por eles, teve ainda o prejuízo do carro ter sido acidentado, ter recuperado, mas depois teve que arcar com os custos para consertar esse veículo, e com a prisão deles, a gente espera, pelo menos, trazer um alívio para a vítima, saber que esses autores agora vão pagar pelo que fizeram. Tem que procurar a polícia, tem que denunciar, tem que ir atrás de justiça. Exatamente, a gente sempre orienta, registrar a ocorrência, colaborar com as investigações, que quanto mais acontece isso, mais autores são retirados das ruas. Inclusive, um alíviozinho, eu acho que, para os motoristas de aplicativo, porque precisam sim se indispor, porque é um trabalho de risco, estar na noite, pegar quatro aí, imagina, eu acho que esse motorista, quando entram quatro, gente, de uma vez assim, no carro, até dois, às vezes eu acho que o motorista, eu já conversei com vários motoristas de aplicativo, inclusive eu adoro, quando eu vou, adoro conversar, da hora que eu chego até a hora que eu vou descer do carro, conversando com eles, eles vão contando as histórias de trabalho, é um trabalho muito digno, mas que traz muito risco, principalmente para quem atua à noite, e aí, uma prisão dessa, dá um certo alívio, não só para esse motorista, mas para outros condutores também, porque imagina só, quando eles param, Vivi, eu estou falando, porque eu já ouvi vários relatos, quando eles param, que entram dois, três, eles já ficam assim, meu Deus, me protege, e realmente eu acho que a prece dele foi de lá até a hora que ele conseguiu fugir, porque além desse medo, dessa preocupação, de será que é a minha vez, ele teve certeza que era a vez dele, então eu acho que nesse aspecto, né, delegado, a gente traz aí uma notícia boa para toda a população do Distrito Federal, para todo mundo que se sente um pouco mais seguro, e que espera, que torce para que esses dois não saiam, né, esses adolescentes já são aí, estudantes do crime, já estavam ali aprendendo como é que se faz, mas que esses dois sigam presos, dá para a gente dizer que eles vão seguir presos até para dar esse alívio para outros motoristas que trabalham na madrugada? Sim, esses dois maiores, né, já estão com a prisão preventiva decretada, ou seja, eles vão responder todo o processo presos e se condenados, podem pegar uma pena de até 34 anos de prisão, que é o roubo, a extorsão, quando eles obrigaram o motorista, né, a ter feito essas transferências, e o roubo foi qualificado pela restrição de liberdade, já que ficaram várias horas em poder dele, e pelo concurso de agentes, além do crime também de corrupção de menores, que é praticar um crime na companhia de um menor de idade. Nossa, que fiquem todo esse tempo mesmo, delegado. E aí, é sequestro, é sequestro relâmpago, como é que é o termo? É o sequestro relâmpago é como foi popularizado esse termo, né, que juridicamente a gente chama de roubo com restrição de liberdade. Vivi, que fiquem, né. Ó, eu estou agradecendo aqui já o delegado pelo trabalho, nem sei se você quer interagir com a gente, mas já estou agradecendo porque, como eu falei, é um alívio mesmo quando a gente dá uma notícia de prisão, ainda mais nessa situação, Vivi, que o motorista, meu Deus, que aflição, você viu o tanto que ele corre, Vivi, o tanto que ele sai rápido dali? Imagina o desespero, ele vai correndo até a 15ª delegacia, ele vai correndo, Vivi. Não, a gente fica aqui observando, né, assim, a angústia que ele estava ali tentando achar uma brecha para poder correr, mas sabe que ficou uma dúvida aqui? Porque você estava falando justamente que as pessoas ficam ali tentando entender quem era, né, a vítima, quem era o ladrão quando um sai correndo, mas nesse caso específico eles tinham saído os dois do carro, que era para um motorista de aplicativo pagar a conta do combustível, foi isso? E aí não tinha anunciado o assalto. Isso, isso mesmo. Não, Vivi, já tinha anunciado tudo, ele já vem num caminho, olha só, eles pegam lá no jantil botânico, né, quando ele chega ali no posto de combustível, você falou ali, né, o frentista, ele não sabia do que se tratava ali, ou ele tinha percebido já que isso era um assalto. Não, o frentista não faz ideia, o frentista não faz ideia, o motorista de aplicativo ele já fica sabendo no trajeto inteiro, porque quando eles pegam ele lá no jardim botânico e pedem para ele seguir para a Ceilândia, eles vão ameaçando ele durante todo o tempo, eles têm arma branca, são quatro contra um, então o motorista já fica completamente apreensivo, ele faz pics, eles levam a grana que ele tinha do trabalho do dia, suado, que não é de vagabundagem, trabalho suado dele, e aí o que eles fazem? Mandam ele parar numa distribuidora de bebidas, provavelmente compram, né, eu não sei se o delegado tem essa informação do motorista, compram, bebem, consomem álcool, como é que é essa parte da distribuidora? Eles compraram várias bebidas alcoólicas com o dinheiro que já haviam roubado da vítima, retornam com, enquanto a vítima ficou no carro e poder dos outros três, né, o que saiu para comprar retorna com as bebidas e de lá, eles continuam andando na Ceilândia e depois vão até esse posto de gasolina. Ou seja, Vivi, compram bebida com o dinheiro suado do motorista. A sorte dele, então, na verdade, foi ter parado depois, né? Porque, assim, óbvio que ali, durante todo o processo... Aí que até comentei que eu acho que... A gente está aqui no bebê, né, gente? Eu acho que quando chegou na distribuidora, ele não viu a chance de fugir, entendeu? Exatamente, quer dizer, durante todo esse percurso... Eu acho que na distribuidora ele falou, não dá. Ele pensou exatamente isso e que sorte a dele, então, naquela hora ali de ter saído para poder pagar ali, né, essa conta ali, né, do combustível, para tentar fugir. Enfim, que não teve nenhum tiroteio ali naquele momento, enfim, que agora terminou descobrindo, então, quem era e conseguindo prender alguns deles. Ô, Vanessa, obrigada, viu, pelas informações aí. Isso acaba sendo também... A gente fala que fica preocupado, né, quando a gente para para abastecer, a gente sente ali um pouquinho vulnerável porque o carro está parado, enfim, mas tem câmeras de segurança, a polícia está de olho, está atuando, como a Vanessa mesmo trouxe aqui, falando, né? Às vezes a pessoa acha que não está acontecendo nada, que se safou, mas não, a investigação está correndo e aí, uma hora ou outra, esses bandidos aí acabam sendo encontrados. Obrigada, Vanessa, até já, a gente continua a conversar sobre outros assuntos. E olha, gente, o sargento da aeronáutica, o Kelvin Juan Gontijo Alves, teve a prisão convertida em preventiva por tentativa de feminicídio. Num aplicativo de mensagem, a vítima já tinha contado para pessoas próximas sobre o comportamento agressivo de Kelvin. Azião, antes de ser esfaqueada, a vítima, de 23 anos, que é sargento do exército, contou a uma pessoa próxima que, depois de uma discussão, Kelvin puxou o cabelo dela e só não continuou a agressão porque ela gritou que estava com a filha no colo. Esta foto mostra marcas de uma outra agressão. A vítima e o agressor foram casados por quatro anos e estavam em processo de separação. Segundo relatos, as agressões vinham desde o início do casamento. Na madrugada de quinta-feira, após uma crise de ciúmes, ele deu nove facadas na jovem, que ainda está internada no Hospital das Forças Armadas. Bom, gente, lá no Jardim Botânico, vários moradores estão incomodados com a condição de alguns postes de iluminação pública. Em uma das ruas do bairro, um deles, inclusive, caiu logo depois de uma chuva forte. Vamos ver. O poste torto assusta os moradores do bairro João Cândido no Jardim Botânico. A impressão que nos dá é que ele vai cair. E a qualquer momento. O risco é tanto que, segundo os moradores, a Neo Energia instalou esse cabo de aço no outro poste para fazer a sustentação. E agora está pior que eles fazerem um gato e colocarem no outro poste. Se um cai, já puxou, tem que ficar os dois. Na rua 16, mais problemas. Encontramos postes rachados com ferros expostos. Os fios soltos próximo à calçada ficavam no poste que caiu em cima desta casa no último fim de semana. O poste foi trocado, mas olha só como ficou o local. A telha quebrada, a calha amassada, sem contar a sujeira aqui no chão. Dona Maria do Socorro contou que chovia e ventava muito quando o poste caiu. Ela estava sozinha em casa quando ouviu o barulho. Quando eu abri o portão que saí aqui eu vi o poste cair. Eu voltei correndo para chamar meu menino. A região ficou mais de 24 horas sem energia. Na rua foi uma confusão. Está aí, começando a chover. Esse poste começa a estar todos aqui, quase caindo da casa. A Neo Energia informou que esteve no local após as fortes chuvas. Trocou os postes que caíram e que precisaram de manutenção imediata. Mas os reparos que foram feitos não deixaram os moradores tranquilos. Se volta a chuva o risco é cair. Sem dúvida alguma. Pelo nosso canal de WhatsApp a gente recebeu um pedido desesperado de uma mãe para poder ajudar a filha adolescente com suspeita de câncer de mama a fazer uma biópsia. Ela mandou para a gente aqui pelo nosso WhatsApp que é o 996232421 e ela contou que essa é a única forma de confirmar se a menina está mesmo com a doença. A família mora no céu azul em Valparaíso e aí por não ter dinheiro depende da rede pública de saúde para poder confirmar então se está mesmo com câncer ou não. Mas não consegue realizar o exame. A repórter Kátia Gomes ela foi lá para poder conversar com a mãe e a filha que vivem esse drama. Vamos ver. Em pleno outubro rosa hoje a gente conta uma história muito triste de uma família que vem lutando há três anos para tentar fazer um exame. É a história da Ranielle ela tem 15 anos desde os 12 anos de idade ela percebeu que tinha um nódulo no seio. É uma luta muito grande a família conseguiu fazer alguns exames na rede pública de saúde mas ela precisa fazer uma biópsia para tentar descobrir o que é esse nódulo se esse nódulo é benigno se é algum tipo de câncer e ela não consegue fazer. A mãe dela procurou a nossa equipe pedindo ajuda para que a filha conseguisse fazer esse exame principalmente nesse mês de conscientização outubro rosa a importância da prevenção contra o câncer de mama você vê a sua filha com 15 anos nova vai fazer 16 desde os 12 vocês sofrem ela é a Ranufa é a mãe da Raniele você mora aqui no céu azul para o paraíso como que começou toda essa luta você procurou ajuda aqui na rede pública de saúde infelizmente não conseguiu conta um pouquinho da história a gente procuramos ajuda aqui no jardim ABC aqui no céu azul o próprio médico que fez o parto dela foi o que está cuidando do caso dela só que ele não deu nenhuma solução para a gente nem fez a biópsia nem marcou nem nada só deu um encaminhamento e disse que era para marcar no CIA e eu não consegui estou nessa luta até hoje e para completar eu fico triste mais ainda foi de saber que ele não podia passar o remédio antes de fazer a biópsia e ele passou um remédio errado para minha filha hoje eu não podia tomar ela aqui porque é muito difícil e o remédio estar ali porque ela não pode tomar essa medicação antes de fazer a biópsia um médico aqui passou você procurou outro médico e esse outro médico ele falou que ela não poderia tomar antes da biópsia seria isso? sim ela passou lá da Samambá e a gente conseguiu um tratamento lá e aí ela pegou e falou assim para nós que o remédio estava errado a medicação estava errada e ela deu aí uma esperança de a gente conseguir ela foi e marcou para nós e nós estamos aguardando mas só que até hoje nenhuma resposta você não conseguiu atendimento durante todo esse tempo aqui perto de casa você mora no céu azul na verdade você até conseguiu atendimento mas a biópsia que é o exame que vai determinar ali o que sua filha tem você não conseguiu marcar então você foi procurar ajuda em Samambaia foi isso mesmo? lá você foi atendida qual que é a esperança lá em Samambaia? eu espero que a médica olha para a gente que ela dá uma esperança que a gente consegue fazer o exame porque a gente está nessa espera da biópsia até mesmo para saber se ela vai fazer a cirurgia ou não porque a gente espera por isso desde 12 anos e a gente se sente assim humilhada porque a gente mora aqui ela nasceu aqui tem gente que me pergunta se minhas filhas é minhas filhas sim é minhas filhas ela mora aqui nasceu aqui então eu queria que ela olhasse e marcasse ou desse uma resposta para nós sobre essa biópsia porque a gente precisa saber se é câncer se não é o que realmente a minha filha tem tudo o que eu quero saber e infelizmente você está desempregada não consegue arcar com o custo de uma biópsia é caro por isso do sofrimento você depende da rede pública é verdade até porque a gente já correu atrás e eles disseram que tem que fazer em Itaguatinga aqui eu não sei se faz mas em Itaguatinga é caro a gente até pesquisou e fica muito caro para mim que estou desempregada não estou trabalhando aí minha família me dá doação para ver se a gente consegue bater uma meta para conseguir mas a gente não conseguiu acho que o que mais machuca em toda essa história é você não saber o que você tem para você tratar porque se você tivesse ali o diagnóstico a certeza de que é um nódulo simples não é algo que precisa de cirurgia dá para tratar você dormiria em paz mas você fica todos os dias pensando que pode ser algo mais grave sim o povo fala tem que dar um diagnóstico outro outro tem gente que não atende e fica por ficar ninguém sabe o que é nem eu você tem medo? muito isso é algo grave e olha que eu só tenho 15 anos se alguém puder nos ajudar nessa situação eu agradeço porque não sei mais o que fazer nem o que falar fica esse apelo então de uma mãe que está sofrendo de uma adolescente que também está sofrendo aí apenas querendo ali o direito um diagnóstico saber exatamente o que que tem então fica essa reflexão principalmente agora né nesse mês outubro rosa que é o mês de conscientização ao combate contra o câncer de mama eu volto com você no estúdio nossa olha é tão desafiador ver uma situação como essa porque como a Kátia começou falando ali nessa reportagem nessa entrevista ali a gente está justamente no mês do outubro rosa que é um mês de conscientização para poder a gente evitar o câncer de mama para fazer os exames para ter um diagnóstico preciso a gente sabe o quanto é importante esse diagnóstico rápido não pode esperar porque porque tem chance de cura mais de 90% dos casos quando eles são diagnosticados logo no início eles têm uma chance enorme de cura então a gente vê a Ranielle pedindo com 15 anos tão novinha passando por essa situação que pode ser resolvida então assim olha a gente procurou a Secretaria de Saúde do Distrito Federal por quê? porque elas procuraram aqui alguns hospitais do DF a Secretaria informou que não pode fornecer informações sobre os pacientes atendidos na rede pública de saúde porque essa é uma medida com base na lei do sigilo de prontuário e é para resguardar o paciente e a equipe profissional o paciente que tiver dúvidas eles informaram o seguinte que sobre os andamentos de solicitação de consulta exames de cirurgias então eles devem procurar a unidade básica de saúde de referência no caso de agendamento dos procedimentos a regulação que vai entrar em contato por telefone mas aí por quanto tempo as pessoas ficam esperando por essa ligação e como eu disse aqui logo no início precisa ser rápido não dá para esperar tanto tempo e olha quanto tempo elas estão esperando já por esse exame então assim aqui fica inclusive o nosso apelo porque a gente procurou saber quantas pessoas estão na fila esperando aí para um resultado de uma biópsia para ser atendida e a gente não teve essa resposta da secretaria então fica esse nosso apelo inclusive para que faça alguma coisa que consiga atender todos esses pacientes para poder resolver essa situação o mais rápido possível fica aqui também o nosso espaço aberto caso a secretaria queira mandar mais alguma outra nota complementando o caso da Ranielle inclusive ela mandou para a gente esse pedido de ajuda pelo WhatsApp como eu mostrei para vocês aqui que é o 996232421 se você tiver alguma algum comentário enfim a fazer sobre essa reportagem também você pode mandar para a gente que eu leio aqui depois ao vivo a gente viu que elas estavam pedindo também ali olha quem puder de alguma forma ajudar orientar de alguma forma aí algum médico enfim também pode entrar em contato com a gente bom vamos aqui agora então continuar mudando de assunto né quem está de volta comigo aqui é a repórter Vanessa Vitória porque a gente tem um outro assunto para comentar com ela né vê olha só nem o código do consumidor vai proteger os falsos clientes que costumam entrar nos comércios para furtar a polícia prendeu quatro pessoas que levaram peças de roupas de uma loja de departamentos de um shopping em Goiânia e a prisão deles foi aqui no recanto das Emas Vanessa conta para a gente né eles usavam inclusive gente uma bolsa com uma fita magnética para poder não serem detectados mas eles esqueceram que tinha câmeras de segurança e que a polícia ia atrás deles né Vivi boa tarde para você de novo para todo mundo então menina essas imagens aí ajudaram muito porque teve uma ação aí em conjunto viu tanto dos seguranças do shopping ali quanto da polícia rodoviária federal quanto da 27ª delegacia de polícia no recanto das Emas então eles foram flagrados e sabe aquela história não tem um pessoal que fala assim ah vou para Goiânia comprar roupa para revender por exemplo comprar produtos para revender porque é mais em conta tem muita modinha tem muita coisa esses sacoleiros aí não são sacoleiros do furto eles entraram no carro aqui no Distrito Federal se deslocaram até a cidade vizinha para o estado vizinho para cometer esses furtos e o que eles não contavam é que seriam parados bem na 060 quando estavam voltando e olha só Vivi desses quatro são duas mulheres e dois homens até separei aqui que eu peguei com a delegacia o delegado doutor Fernando informou aí os antecedentes para a gente olha só a idade tá eu vou falar a idade das mulheres uma de 18 e uma de 19 anos e os homens aí 24 e 30 olha só a fichinha uma delas tem passagem por furto em comércio a outra porte de drogas agora vamos a um rapaz porte de armas olha um deles olha só segura receptação de celular receptação de veículo lesão corporal Maria da Penha roubo tem duas tentativas de homicídio e tem quatro furtos em comércio olha só só nessa brincadeira lá em Goiânia eles pegaram mais de 80 perfumes pelo menos aí umas 200 tinha celular tinha roupa tinha tênis inclusive a polícia tá investigando que pode ser que não aconteceram todos os furtos em uma única loja de departamento pelo menos duas já se sabe que sim dessas grandonas que a gente conhece que são bem famosas desse comércio que tem de moda mais popular enfim que o pessoal adora comprar inclusive eu mas Vivi com relação a o que encontraram no porta-malas porque quando a polícia rodoviária federal chegou que falou com eles que abriram o porta-malas o porta-malas tava cheio de coisa então tem muito tênis de marcas aí marcas famosas marcas internacionais então tem muita coisa inclusive o celular de um deles também é objeto de furto eles tentaram desconversar mas você vê a audácia de colocar dispositivos nas sacolas pra poder fazer esses furtos e o alarme das lojas de departamento que são lojas de departamento muito grandes mesmo gente não disparar quando eles saíssem porque você imagina Vivi o tanto de perfume eles vão enchendo a sacola eles vão colocando tudo vão levar vão colocando como se fossem comprar mas só que não pagam saem sem pagar então eles colocavam ali dispositivo fitas que são compradas em lojas de material de construção pra na hora de passar não apitar até porque uma coisa que eu tava comentando com o delegado é que esses perfumes geralmente são perfumes importados e as lojas tem muito cuidado de colocar ali o alarmezinho e as vezes eles ficam até expostos em pontos mais estratégicos de realmente circuitos de monitoramento pra poder ficar de olho naquilo ali tanto que tem um vídeo que tem a pessoa que vai até narrando olha só eles vão eles vão pro perfume a moça vai narrando no vídeo e eles vão pros perfumes mesmo ficar cheirosos é que não ficaram Vivi se ficaram agora estão presos os quatro olha só Vanessa mas olha eu vou te contar um negócio tem inclusive uma cena aqui que a gente está tentando entender porque não é possível tem uma que eles não tem assim a menor olha essa gente eles não tem a menor cerimônia ali eles não estão preocupados não assim de serem discretos e a gente ficou em dúvida porque é no mesmo lugar a gente primeiro vê uma imagem ali que eles estão realmente no meio da loja ali passando mas nessa que a gente está olhando agora eles inclusive se agacham ali elas né se eu não me engano que são as duas meninas e ficam pegando um monte de coisa elas saem ali na verdade nem com uma mochila uma sacola essa parte aí se eu não me engano é da perfumaria né mas vão colocando ali e saem assim quase que parecendo assim um saco de papai noel porque olha só e como é que elas conseguem sair sem ninguém perceber que elas estavam levando isso tudo sacoleiras Vivi sacoleiras só que sacoleiras ao contrário porque ali em Goiânia as pessoas tem até costume eu falo isso porque até gente de Belo Horizonte que é a cidade onde eu nasci vai comprar mercadorias em Goiânia para revender e olha que Belo Horizonte tem muita coisa barata e tem muita moda mas elas vão colocando ali como se fossem sacoleiras mesmo sem o menor pudor sem a menor economia nos produtos elas vão colocando tudo que conseguem é de chamar muita atenção porque vão enchendo vão enchendo como você falou ali parece até o saco do Papai Noel de tão cheio que está mas isso como você perguntou de lojas duas lojas é com certeza são duas lojas de departamento dessas bem grandes eu não vou falar o nome delas inclusive porque a gente nem demandou para saber nota para falar sobre os prejuízos enfim mas são duas lojas de departamento muito famosas lojas que eu vou chamar de concorrente porque são lojas diferentes mas a polícia investiga outras porque tem tênis de marca também Vivi de marcas variadas que não vendem nessas lojas de departamento então pode ser que eles tenham cometido furtos em pelo menos cinco lojas em pelo menos cinco lá em Goiânia mas eles também atuavam porque eles são moradores aqui do Distrito Federal então assim tem morador de Samambaia tem morador do Recanto tem de Ceilândia então eles já atuavam também cometendo esses crimes aqui no Distrito Federal mas essa apreensão aí que foi pego no porta-malas é de pelo menos umas cinco lojas duas grandes lojas de departamento duas grandes redes essas é com certeza foram em lojas diferentes mas eles saíram aí a polícia está até aguardando informações né porque como eles foram presos aqui eu até esqueci de perguntar para o delegado isso como é que funciona Vivi porque eles foram presos aqui no Distrito Federal mas o furto aconteceu lá como é que funciona depois eu quero até perguntar isso para ele ele está assistindo a gente inclusive como é que essa demanda devolve tudo para lá a polícia nem chegou a vir para o Distrito Federal parou ali pela polícia rodoviária ou se chegou lá no Recanto das Emas como que faz essa devolução e quais são as outras lojas que de repente podem ter feito a ocorrência de furto lá em Goiânia e o cruzamento dessas informações porque realmente são criminosos do Distrito Federal que saíram daqui foram para lá voltaram para cá e no meio do caminho foram parados e não deu para dizer que não eram eles justamente por causa das câmeras de segurança justamente por causa das imagens que eles falaram não mas a gente comprou e aí mostra lá olha lá vocês compraram peraí está esquisito vocês não compraram nada e não compraram mesmo entendeu então agora a ficha de pelo menos a ficha de todo mundo está maior mas de pelo menos os três primeiros que eu falei que não tinham tantas passagens está maior agora e a do outro que tem uma lista extensa também então a ideia é que pelo menos esse que é o Tiago que disse que era o motorista que estava conduzindo o carro aí com eles esse daí tem uma ficha bem maior e deve ficar preso muito mais tempo mas ele não estava em fuga tá Vivi ele não estava foragido não ele já tinha cumprido aí o que ele devia para a justiça e aí saiu ao invés de se ressocializar e lá em Goiânia assim comprar uns produtos para vender aqui no Distrito Federal tem coisas lindas não que aqui não tenha viu gente aqui também tem muita coisa bonita para a gente comprar de moda enfim mas podia estar fazendo isso podia estar sendo sacoleiro do bem indo comprar em outros estados mas não era essa função deles nem em Goiânia e nem por aqui porque também cometeram crimes semelhantes furtos em comércio por aqui Vivi e aí agora pelo menos por enquanto estão fora das compras que não pagam por elas pelo menos por enquanto estão presos trabalho aí primoroso né de inteligência digamos de aviso lá dos seguranças do shopping da polícia rodoviária federal que bloqueou o caminho deles e da polícia lá no recanto das emas da 27ª delegacia que fez ali a prisão e mandou todo mundo ir cumprir pena e que agora a justiça está seguindo para que eles fiquem presos tem todo aquele trâmite legal vai ver aí os antecedentes de cada um enfim mas a ideia é que pelo menos esse que tem mais ficha fique que os outros fiquem também né Vivi que haja realmente uma ressocialização quem sabe eles aprenderam a viajar aprendam a fazer uma outra coisa indo viajar também né tem tão trabalho assim digno de representante comercial que você faz indo viajar enfim tem uma série de coisas opções é o que não falta mas a gente sempre sabe outro dia eu ouvi um policial falando assim que quando o criminoso é preso ele fala que o trabalho dele é facilitado porque ele quer um trabalho mais leve ele não quer se fichar ter uma carteira assinada cumprir horário ele não quer isso mas a ideia a nossa torcida é que quanto maior for essa ressocialização melhor pra gente que não vai ter tanto bandido circulando por aí ou até enchendo né as cadeias porque ficam super lotadas com esse tipo de gente que podia estar trabalhando eu falei aqui a idade Vivi são garotas de 18 e 19 anos olha aí começando na vida 18 e 19 anos são novinhos né e já fazendo esses crimes aí junto com esses caras é uma vida aí pela frente né podendo trabalhar a gente acaba você falou que não queria ser fechado acabou sendo fechado na delegacia né desgosto dos pais imagina gente é uma loucura eu fico impressionada com esse tipo de crime e olha só assim sem a menor preocupação né de estar sendo filmado de sair dali de ser pego depois obrigada Vanessa a gente depois conversa mais a gente houve mudanças na lei que determinava que cada órgão do governo tinha que garantir uma cota de 50% dos cargos a servidores concursados no GDF e essa medida abre espaço agora para cargos comissionados que são aqueles por indicação a Gabriela Atunes explica melhor pra gente os cargos em comissão são aqueles de livre nomeação e exoneração antes a lei destinava 50% dos cargos de cada órgão ou autarquia para servidores concursados mas agora com a base da porcentagem para o GDF inteiro a alteração permite a existência de áreas onde indicados políticos ocupem 100% dos cargos em comissão a novidade que agora é lei era um projeto do poder executivo ele foi votado na Câmara Legislativa no dia 19 de setembro para a oposição deveria se manter essa quantidade de cargos para concursados e então investir em concursos públicos a nova regra vale a partir de hoje a gente gosta né parece que a gente se sente mais perto um do outro a gente se conecta ainda mais porque eu fico sabendo quem é que está aqui acompanhando a nossa edição vocês que mandaram mensagem pelo nosso WhatsApp vamos ver agora quem é que que está aqui comigo na tela pode colocar aí para mim por favor olha só o Davi que fofo ali olha meu nome é Davi sou lá de São Sebastião um beijo para você Davi para todo mundo de São Sebastião o Alisson boa tarde manda um beijo para minha esposa Carla está aqui olha que romântico Alisson Carla olha só estou mandando aqui pelo Alisson viu para você um beijo dele um beijo meu também para vocês dois gostei aqui viu do carinho um pelo outro Ana Belling boa tarde estou ligada no SBT que bom a gente aqui se conectando né Ana o Flávio boa tarde sou Flávio de Taguatinga não perco um dia que coisa boa então Flávio está acompanhando a gente agora um abraço para você também que bom aqui ter o seu registro no nosso jornal Washington boa tarde sou Washington participando pela primeira vez estou assistindo vocês e torço muito ô Washington que legal se foi a primeira vez que você está chegando aqui com a gente seja muito bem-vindo se foi a primeira vez que você fez o registro está muito bem-vindo também adorei ver sua foto por aqui viu obrigada gente adoro esse momento aqui que a gente se sente um pouquinho mais perto um do outro manda aqui então a sua foto para o nosso WhatsApp tem outras fotos ao longo do jornal dessa semana eu vou mostrando aqui tá bom e a gente vai para um intervalo bem curtinho espera eu já volto porque a gente continua junto até quase duas da tarde agora ainda medi 45 então espera a gente vai falar inclusive daqui a pouquinho olha a gente tem muito assunto inclusive para a gente falar tem também os brasileiros na faixa de gás onde bombardeios estão acontecendo a gente também fala sobre isso até já estamos de volta se você chegou agora seja muito bem-vindo já estava comigo é um prazer ter sua companhia viu vamos aqui com as nossas notícias desta terça-feira gente continuando aqui que agora um homem invadiu uma casa na 709 Norte isso foi durante a madrugada aí vocês imaginam os moradores eles estavam dormindo porque foi ali por volta de 3 horas da manhã quando começaram a ouvir os barulhos um deles foi lá checar o que estava acontecendo e aí viu a casa toda revirada um criminoso tinha levado vários objetos de valor em uma bicicleta o repórter Maicon Leão está com um desses moradores e conta pra gente agora os detalhes Maicon bem-vindo de volta olha vou te contar por sorte foi que ele não deu de cara com esse criminoso? foi Vivi por sorte ele não abriu a porta ali e falou opa tem alguém aqui dentro de casa como você bem disse era mais ou menos ali por volta de 3 horas da manhã quando esse morador escutou um barulho ali pela casa só que na hora ele achou que fosse o irmão que estivesse chegando e acabou cochilando de novo só que aí depois ele acabou acordando e falou não acho que tem alguma coisa errada no que ele sai do quarto e começa a andar pela casa ele já se depara ali com algumas coisas reviradas mas pra quem está em casa entender foi aqui pelos fundos a gente está na quadra 709 Sul aqui atrás Vivi tem uma quadra de esportes um espaço pra lazer teria sido por esse espaço aqui que o criminoso veio inclusive aqui um muro meio portão Vivi tem até mesmo aquelas pontas pra evitar a ação dos criminosos mas ele teve o cuidado de conseguir tirar deixar esse espaço aqui livre e aí pulou o muro e teve acesso a essa parte aqui a área da casa aqui ele saiu já separando alguns objetos inclusive já está aqui a bolsa como que foi recuperado Vivi ele saiu daqui levando a caixa de som ferramenta celular tablet uma série de coisas até Vivi até bebida ele levou mas antes de levar ele sentou ali do lado de fora a gente vai mostrar tem um cantinho ali ele sentou ali ficou bebendo aqui na casa tem um saruê que vira e mexe visitava a casa Vivi até matar o bichinho esse homem durante a madrugada que acabou matando esse saruê ficou um período aqui fez o limpa e aí quando o Pedro se deu conta de que algo tinha errado ele já tinha que algo errado estava acontecendo ele já tinha ido embora quando você chegou aqui do lado de fora Pedro como é que estava a casa? boa tarde boa tarde eu cheguei aqui do lado de fora vi que a casa estava toda revirada dentro da sala também e a partir desse momento eu voltei pra dentro e tranquei minha família lá dentro pra proteger eles e aí quando eu saí pra procurar fazer alguma varredura alguma coisa assim do tipo vi que já não tinha mais ninguém a casa estava toda revirada tudo como está aí no chão e liguei pra um 90 que prontamente o pessoal me atendeu muito rápido assim e pegou o cara ali na 513 com todos os objetos Vivi essas roupas que o Rogério está mostrando pra gente não são roupas da família que ele trouxe aqui pra fora e jogou não na verdade essas roupas aqui eram as roupas que esse criminoso estava quando pulou aqui pra casa entrou bebeu trocou de roupa pegou roupas do irmão do Pedro se vestiu com as roupas da família e foi embora como se fosse dele sim ele entrou na sala e jogou todas as roupas no chão tinha um armário ali com algumas roupas e acabou se vestindo trocando com a roupa dele que ele estava usando que estava aqui no chão e pegou a roupa nossa que é um de basquete que a gente acaba usando e nisso ele saiu com a bicicleta com o som com bebidas bebeu os energéticos e outras coisas assim do tipo quando você saiu do quarto e percebeu o que tinha acontecido você já automaticamente começou a acordar as outras pessoas da casa ainda com receio dele estar por aqui sim primeiro eu tranquei minha família pra proteger eles avisando que tinha alguém dentro de casa e saí pra procurar quando eu vi que não tinha ninguém dentro de casa certamente foi quando ele veio pro 90 e aí prontamente eles me atenderam na saída na entrada na verdade ele veio aqui pelos fundos pra ir embora você sabe por onde que foi porque a gente tava falando de sair com uma bicicleta né pois é acredito eu não posso dizer isso mas podendo né acredito eu que tenha outra pessoa pra receber essa bicicleta porque a bicicleta é grande e pesada de competição e aí pelo peso faria um barulho muito grande inclusive imagina você aí por volta de 3 horas da manhã tirando aquele soninho tranquilo ali muitas vezes pra recarregar as energias pra um próximo dia de trabalho passar por uma situação dessa eu inclusive já gravei com o Pedro aqui outras vezes porque uma situação parecida tinha acontecido ali com a vizinha deles tentarem entrar lá e essas pessoas continuam rondando por aqui sim poucos meses atrás você veio aqui na minha rua gravar um tentativo de arrombamento de uma casa vizinha frente a minha mesmo que estava com o portão empenado e tudo só que a minha eles conseguiram entrar inclusive dentro da sala e fica 5 metros do meu quarto Vivi só que dessa vez o criminoso não deu sorte também não mesmo que ele conseguindo entrar ele não deu sorte a polícia militar foi acionada rapidamente conseguiu localizá-lo algumas quadras aqui pra baixo ele já estava ali na 713 inclusive é o soldado Igor Valim que participou dessa ocorrência durante a madrugada que está aqui com a gente ele estava praticamente com tudo caminhando tranquilamente ali pela W3 soldado boa tarde boa tarde sim nós iniciamos o patrulhamento assim que o Pedro nos solicitou e aqui nas mediações nas 713 ele vinha andando com uma bicicleta e duas mochilas a única pessoa na W3 naquele horário e a bicicleta se parecia muito com o que o irmão dele tinha mostrado então nós abordamos abordamos tendo em vista as características da bicicleta e aí encontramos todos os bens já com o cidadão ali naquela hora não tinha dúvida que era ele primeiro pelas características da bicicleta das roupas que ele tinha levado aqui da casa e como é que foi o comportamento quando ele avistou ali a viatura inicialmente ele se mostrou colaborativo e informou que havia comprado esses bens essa bicicleta por mil reais e chegou a apresentar um cupom fiscal em nome do pai do Pedro e aí eu perguntei por um acaso seu nome é Pedro e aí ele começou a ficar muito nervoso porque percebeu que iria ser preso e aí nesse momento parou de ser colaborativo parou de informar qualquer nome endereço e começou a disferir palavrões deixa eu aproveitar esse gancho a guarnição a todo momento e aí conduzimos a DP junto com os materiais que nós logramos êxito em achar com o indivíduo pois é o Maicon inclusive a gente ele estava falando que ele no início foi colaborativo ali e depois não mas a gente inclusive tem imagens porque vou te contar foi o gado ele porque entrou aí fez esse limpa parou ficou ali sentado para poder consumir ainda uma bebida e tudo mais e depois quando ele foi pego ali no flagra aí ele realmente acabou se revoltando a gente inclusive tem um momento em que ele foi preso roda para a gente diretor é porque vocês roubam a desgraça nós roubamos também nós roubamos também nós é tudo ladrão também vocês roubam vocês roubam a moça é bosa tira foto até você não querer mais você pode tirar até você não querer mais ou tá que é fogo lá na tua casa você sabe meu endereço agora você sabe que eu moro lá eu sei eu sei eu sei eu sei que ele deu ele deu o seu endereço decora meu rosto deu foi bom é bom mesmo decora o meu rosto não precisa decorar teu rosto não mas gente que agressividade depois ali né ainda ameaçando os policiais quer dizer arrependimento zero né não sei se mais foi Vivi eu perdi o finalzinho da comunicação aqui mas esse foi só um dos trechos ali do momento em que ele estava agressivo ofendendo ameaçando não só os policiais como o próprio Pedro mas soldado depois que ele já estava lá dentro da carceragem ele continuou dando trabalho inclusive gritando que vocês estavam batendo nele dizendo que ele estava sozinho fechado lá dentro exato durante quando ele foi levado até a polícia civil a gente foi desajumá-lo e aí ele começou a gritar dizendo que estávamos machucando que ele ia matar todo mundo que ele mataria todos os policiais porque ele já tinha matado e aí nós saímos desse local e ele continuou lá dentro falando que havia sido agredido que estava sendo agredido contudo ele estava sozinho lá dentro gritando a todo momento estou sendo agredido vou matar todos os policiais sei que eu encontro com vocês na rua vou matar todos vocês muito nervoso e a todo momento fazendo essas ameaças tanto para a gente quanto para o Pedro e para a família dele não, eu vivi assim a partir do momento que ele está inclusive ali sozinho fechado lá na grade mesmo enquanto os policiais registravam o flagrante ele se jogando lá na parede fazendo essas ameaças e como a gente disse uma situação totalmente fora do controle ele já estava separado ninguém bateu nele momento que ele chega ali inicial que ele acha que vai conseguir colar aquela história de que ele está somente com os objetos comprados que ele chegou a tentar apresentar um cupom ali ele tinha esse documento lá pronto já na hora para se algo acontecesse ele teve as cuidados na hora de levar o A6 já está separado para caso ele fosse abordado foi inclusive era um cupom fiscal de um objeto que nem havia sido levado o objeto ficou aqui na residência mas o cupom era um valor de 700 reais a bicicleta é muito mais cara do que isso contudo ele tentou mostrar esse cupom dizendo que a bicicleta havia sido comprada por ele bem como os objetos mas no nome do Pedro no endereço do Pedro não tinha nem como dizer que ele realmente havia comprado esses objetos devia não batia nem com o valor que ele tinha acabado de dizer para o policial que tinha pagado ali comprei tudo por cerca de mil reais mas espera o objeto a nota que está me mostrando aqui é de 700 reais devia que do lado de fora tinha também esse carro aqui que estava inclusive em cima ali do macaco ele entrou no carro revirou o porta-luvas está inclusive aberto ele quebrou a chave aqui na ignição tentando ligar o carro justamente talvez para tentar ir embora com o veículo não saber ao certo qual que era a intenção mas ele fez um verdadeiro limpa aqui dentro da casa tentando levar os objetos as coisas não só tentando porque conseguiu sair aqui da casa mas não foi muito longe porque a polícia conseguiu pegá-lo chegando ali na 713 Vivi pois é olha que bom que o Pedro então no meio do sono dele resolveu ir ali dar uma olhadinha para ver o que estava acontecendo não deu de cara com esse criminoso e conseguiu acionar a polícia a tempo ali de encontrar logo esse homem aí por perto deixa eu só fazer uma correção então aqui olha eu disse no início quando a gente estava conversando que era na 709 Norte na 709 Sul onde tudo isso aconteceu viu gente obrigada Michael um beijo para você até já agora olha só esse caso gente um educador social voluntário que não dá para dizer que é educador que trabalhava no jardim de infância na 603 em Recanto das Emas está sendo investigado por suspeita de abuso sexual infantil a vítima seria uma criança de apenas 5 anos de idade gente a repórter Kátia Gomes ela está com a mãe da vítima e vai conversar com a gente agora Kátia bem-vinda aqui de volta para a gente conversar sobre esse assunto aqui que é triste demais né inclusive foi a própria família gente que desconfiou desse abuso a partir do comportamento da criança como é que foi que ela descobriu Kátia Viviane esse caso foi no dia 9 na segunda-feira da semana passada logo depois que o menino de 5 anos chegou em casa ele foi tomar banho a mãe percebeu ali uma atitude um comportamento diferente do filho e quando questionou porque que ele estava ali pegando nas partes íntimas ele ficou triste e disse que o tio da escola tinha mexido nas partes íntimas dele ele ainda falou que pediu para o tio parar de mexer que a mãe não deixava fazer aquilo e mesmo assim ele teria continuado com os abusos claro a família procurou a escola inclusive no primeiro momento a escola teria sido omissa em relação a toda essa situação chegaram a dizer para a própria mãe que não tinha provas do abuso então que o educador social voluntário não seria afastado no primeiro momento para dar detalhes dessa história eu vou conversar agora com a própria mãe a Caroline que está aqui ao meu lado ela está muito abalada muito emocionada ainda tentando entender tudo o que aconteceu porque o filho da Caroline ele faz parte de uma turma de alunos especiais ele tem paralisia cerebral então nessa turma são três alunos especiais o pequeno menino de cinco anos que a gente vai preservar o nome dele para preservar a identidade ele tem essa paralisia e o monitor era justamente para ajudá-lo ali em sala de aula era para ajudar ele eu jamais pensei que meu filho ia ser mexido dentro da sala de aula o tanto que ele gosta da professora dele o tanto que ele gosta da professora do que imaginei da escola não dar apoio para a gente no mesmo dia que aconteceu quando ele relatou para a gente o pai correu na escola relatou para o diretor o diretor conversou falou que ia tirar o monitor por enquanto do convívio da sala quando foi no outro dia a gente levou o Christian para a sala de aula duas horas da tarde a gente teve a reunião com a escola e simplesmente eu saí de lá pior do que eu estava porque a vice-diretora tratou a gente super mal falou que não ia escutar que não tinha que escutar que ela não era justiça não quis escutar nem meu filho o que adianta eu sempre vou dizer gente porque eu estou aqui pela luta não só pelo Christian mas por todas as crianças que adianta fazer campanha de abuso sexual contra a criança e o adolescente quando o aluno precisa a escola não escuta como a vice-diretora não quer escutar eu peguei o meu filho de dentro da sala já que o monitor ia continuar eu peguei o meu filho de dentro da sala e fui atrás da delegacia do conselho da regional em todos os locais na delegacia na regional no conselho eu fui muito bem tratada muito mesmo o primeiro momento como eu fiz um resumo seu filho chegou em casa da escola ele foi tomar banho como que foi que você percebeu que algo estava errado foi quando eu cheguei no banheiro pra dar banzinho nele que ele não pode ficar sozinho dentro do banheiro porque ele pode cair foi quando eu cheguei dentro do banheiro e vi ele fazendo uns gestos que só adulto né faz aí quando eu vi ele mexer eu falei Christian a mamãe já falou que não pode mexer eu corri fui atrás do meu marido eu falei Alex o Christian tava mexendo ele cara eu briga com ele ele falou que não pode quando eu cheguei eu perguntei Christian eu não fui brigar porque não adianta você brigar com a criança eu cheguei Christian porque meu filho tava mexendo alguém já mexeu em você foi quando ele falou que o monitor tinha mexido nele ele falou mãe a tia a tia falou que ia no banheiro e na hora que ela saiu pro banheiro eu tava lá de boa o jeitinho dele falou eu tava lá de boa tomando o meu refri e quando eu fui ver o tio tava mexendo em mim eu falei pra ele não pode pegar minha mãe falou que não pode ele não parava a mãe de pegar ele não parava isso acabou comigo porque a gente pergunta pros nossos filhos a gente nunca imagina na vida que o filho da gente vai dizer que alguém mexeu nele e eu tô completamente acabada com o descaso da escola com tudo isso no primeiro momento a escola disse que não afastaria porque não tinha provas você então procurou a regional de ensino lá você conseguiu você teve foi no dia que aconteceu o pai foi na escola aí o diretor falou não a gente vai tá tirando ele da sala ele não vai estar na sala quando foi no outro dia que a gente foi pra reunião a família toda chegou lá ele falou que não que ele a vice-diretora falou que a gente que ele ia continuar porque não tinha provas e eu falei pra ela qual a maior prova do que a palavra de uma criança e mesmo assim ela não quis me escutar ela não quis me escutar e foi quando eu fui atrás da justiça eu não posso deixar isso eu preciso eu preciso da justiça pro meu filho e pras outras crianças também que podem ter sido abusadas também na hora que a vice-diretora falou que não tinha provas não afastaria ele como que você se sentiu desamparada? sim eu acho que isso mexeu muito comigo porque eu imaginei agora o que eu vou fazer eu falei se ela não tá querendo dar apoio pra gente o que a gente vai fazer agora eu simplesmente peguei meu filho tava em sala de aula levei ele pra escola porque eu achei que o monitor não estaria lá aí eu peguei e ela falou ele vai continuar na escola eu corri falei então eu vou tirar meu filho da sala ninguém falou não me questionou fui buscar o meu filho a professora dele me entregou chorando ele porque ela gosta muito do meu filho eu fui pegar o meu filho e levei pra casa e depois eu fui atrás dos meus direitos é muito doído você chegou a encontrar esse monitor não não falou com ele não e nem quero porque a dor é muito grande porque eu só fico imaginando como foi como ele fez mesmo meu filho relatando eu sou mãe e dói eu não quero que nenhuma mãe mais passa por essa dor eu quero que as mães escute mais os filhos dela agora Caroline você me disse que esperou um ano pra conseguir uma vaga pro seu filho já que ele precisa de um acompanhamento de um monitor então ele ficou um ano aguardando por essa vaga e agora você não sabe o que vai fazer primeiro porque pedimos uma explicação pra Secretaria de Educação a Secretaria disse que quando a Regional de Ensino ficou sabendo da situação o monitor foi afastado então ele está afastado até que a investigação aconteça por enquanto não tem monitor e também seu filho está com medo de ir pra escola você também está com medo de colocar ele novamente na escola? sim ele me diz que está com saudade da professora porque ele gosta muito da professora mas eu não tenho cabeça nem eu não sei dizer a palavra certa de mandar meu filho eu não sei se eu vou ter coragem de mandar meu filho de jeito nenhum eu não tenho certeza disso eu vou atrás de um psicólogo pra mim pra ele porque a escola disse nas redes sociais que a gente está tendo apoio psicológico e jurídico a gente não está tendo esse apoio psicológico e jurídico da escola eu e o pai que pegamos e fomos na 27ª e pedimos uma ajuda porque eu sei eu tenho certeza que eles vão ajudar a gente Viviane dói ouvir um relato desse de uma mãe desesperada sabendo que o filho de 5 anos foi abusado sexualmente dentro da própria sala de aula e não conseguiu apoio ali de início da própria escola exatamente olha a gente sabe a gente imagina na verdade todo o sentimento dessa mãe porque a gente vê que ela orientava o filho como a gente sempre vem falando aqui pra poder orientar o filho que olha ninguém pode mexer ali nessas partes íntimas e pelo jeito ela orientava ele sobre isso e aí quando você imagina que está dentro de um colégio onde ele vai estar sendo ali cuidado e que se acontece algo grave como esse a pessoa vai até a família vai até a escola e ela vai ser acolhida pelo jeito nada disso ela teve inclusive até eu queria saber Kátia depois que esse caso veio à tona se houve outros relatos de alguma mãe pra ela de que algo poderia ter acontecido com os filhos também e se ele só foi afastado depois que ela registrou ocorrência na polícia a Viviane perguntou se depois do seu caso outras mães relataram você ficou sabendo de outros casos ou não foi exclusivo com seu filho e quando em que momento também o monitor foi afastado quando eu postei nas minhas redes sociais né que a gente tem um ateliê eu tenho todas as mães da sala do meu filho lá muitas entraram em contato comigo inclusive uma disse que já estava vendo o filho dela tendo comportamentos diferentes o filho dela é autista tendo comportamentos diferentes muitas mães falando que achavam o monitor estranho o jeito dele na sala né então assim eu não tenho o que falar eu estou ou seja a polícia agora vai investigar e só um detalhe apesar dele ter paralisia cerebral ele é uma criança consciente a paralisia afetou apenas o movimento da perna não é isso mesmo da cintura para baixo ou seja ele tem consciência e tem noção do que aconteceu então é importante até deixar isso claro para depois ninguém justificar dizendo que ele por conta da paralisia ele talvez interpretou mal agora Viviane o caso né claro vai ser investigado pela polícia inclusive o delegado Fernando Fernandes gentilmente veio até aqui conversar com a nossa equipe para explicar sobre os passos dessa investigação bom hoje ainda hoje esse monitor ele deve ser ouvido ele vai prestar depoimento boa tarde Kátia boa tarde Viviane a todos que nos assistem em primeiro lugar em solidariedade com a dor da senhora Carolina e toda a sua família a investigação já teve início hoje a tarde está previsto o depoimento do monitor está sendo apontado como autor e os nossos policiais também estão verificando a possibilidade de localizarem algumas testemunhas mesmo que crianças em sala de aula que tenham presenciado esse fato pois como foi bem relatado pela senhora Carolina o fato ocorreu dentro da sala de aula no instante em que a professora havia se retirado ali momentaneamente para ir ao banheiro a criança vítima também deve prestar depoimento explica pra gente como é que funciona em casos de depoimento de vítimas e até testemunhas quando elas são crianças tem todo um acolhimento existe um protocolo da polícia civil para esses casos onde vítimas menores de 6 anos são encaminhadas para a delegacia de proteção a criança e adolescente para um depoimento especial como a gente chama feito por profissionais preparados como psicólogos assistentes sociais e policiais civis a fim de verificarem todas as circunstâncias do fato apontando ali a autoria e a materialidade delegado é um caso complicado mas infelizmente a gente sabe que acontece por isso que é sempre importante a mãe ficar atenta ao comportamento do filho conversar foi um caso clássico onde a criança normalmente muda repentinamente de comportamento ou tem alguns comportamentos sexuais como ela bem disse flagrou o filho dentro do banheiro se masturbando ou seja um gesto de adultos e a criança repetindo que aquele gesto segundo a criança teria sido feito em sala de aula pelo próprio autor o que a gente vai verificar durante as investigações é isso Viviane complicado demais a gente fala desse assunto a gente vê a dor da mãe vivendo toda essa situação vendo o filho ali de 5 anos sendo violado apenas uma criança exatamente e foi bom você inclusive ter pontuado em relação a criança porque 5 anos mas o comportamento muda então esses são alguns dos sinais que a gente deve estar ali atento para poder saber se algo está errado ali com essa criança e o delegado ele tem normalmente ele sempre ele conta para a gente aqui que eu acho que é importante até a gente reforçar agora se ele puder quais são as orientações que ele dá porque eles voltam e meia eles lidam aí com famílias que vivem situações semelhantes para poder orientar os pais em relação aos filhos no momento em que ele observa algo diferente em que acho que ele pode trazer para a gente aqui algumas dicas inclusive para alguns pais que viram agora o que aconteceu com essa família uma história triste para saber como lidar com os filhos porque a própria Carolina estava falando que algumas mães já procuraram ela para poder falar que observaram também algum comportamento diferente se o delegado puder trazer para a gente vai ser ótimo Kátia a Viviane o delegado pediu para o senhor reforçar dar aquelas dicas para as mães quando perceberem algum comportamento diferente do filho como desconfiar que algo ali está acontecendo em primeiro lugar Viviane mudança repentina de comportamento segundo comportamentos a gente fala sensualizados imitar cenas de algumas relações sexuais por exemplo masturbação como foi o caso dessa criança de 5 anos também tem aquela dica de quando a criança se aproxima demais de um adulto ou se afasta demais de um adulto repentinamente já pode ser um sinal de alerta de que alguma coisa não está certa e em todos os casos a criança relatou procure a delegacia ah mas a gente não vai acusar ninguém sem provas não é questão de acusar a polícia civil vai apurar vai investigar para saber se no caso em questão foi fantasia da criança que acontece muitas vezes falando que é o caso aqui da família da senhora Carolina ou se de fato aconteceu pois em várias ocasiões um caso que é denunciado acaba trazendo à tona vários outros casos que vinham sendo cometidos pelo mesmo autor e acabam depois sendo desmascarados e até mesmo com adultos como foi o caso que a gente viu recentemente lá do João de Deus em Abadiânia uma pessoa denunciou e teve aquela enxurrada de denúncias de abusos e de estupros agora delegado eu sei que ainda a investigação está no começo não sei se já deu tempo do senhor apurar e investigar sabe me dizer se esse monitor tem passagens pela polícia ou ainda não fez esse levantamento já fizemos esse levantamento e ele não tem nenhuma passagem criminal por nenhum tipo de crime então agora com essa investigação quem sabe o delegado não consiga chegar ali de fato a outras vítimas porque isso pode acontecer sim pode ter sido a primeira vez pode ser que ele nunca teve esse comportamento ali com outras crianças claro a polícia vai investigar Viviane e trazer de fato o que aconteceu é claro e é importante justamente ter essa coragem como o delegado falou de denunciar mesmo que fique ele com medo sem saber se tem provas porque ela foi acolhida diferentemente do que aconteceu ali na escola como ela estava contando que na hora que ela relatou não teve esse apoio ali da escola mas teve ali na delegacia e essa investigação está em curso olha tenham coragem de denunciar tenham essa observação realmente ali com as crianças o tempo inteiro coisas a gente pergunta nem sempre eles sabem relatar o que foi que aconteceu mas a gente observando ali esses comportamentos a gente consegue entender que algo errado pode ter acontecido e olha todo o nosso carinho um abraço a Carolina que eles possam realmente superar esse trauma que aconteceu e que eles tenham esse apoio o próprio delegado falou que tem ali psicólogos que podem acompanhar e ela estava precisando nesse momento disso então fica aqui nosso carinho para ela obrigada até já Kátia bom e a gente tem visto tantos crimes envolvendo crianças também na internet abusadores que se aproveitam da ingenuidade dos menores que acabam se envolvendo muitas vezes em histórias falsas e aí os pais ficam se perguntando como conseguir monitorar os filhos nesse mundo ali que às vezes a gente nem consegue entender muito bem pois tem um projeto agora do Ministério da Justiça que ajuda pais e responsáveis a controlarem plataformas virtuais e torná-las mais seguras para as crianças e para os adolescentes o projeto chama De Boa na Rede e é mais um instrumento para prevenir crimes virtuais A Maria Fernanda de 7 anos tem um tablet só para ela Ela acessa a internet brinca com os jogos mas tudo com supervisão A mãe e o padrasto limitam tanto as horas de uso quanto o conteúdo Então a gente está sempre olhando ali o que ela está vendo o que ela acessou e é limitado mesmo então o que ela quer baixar tem que passar pela gente a gente tem que autorizar colocar a senha E aí levando agora em conta os aplicativos a gente sabe que vão ter pessoas boas nossa família e tal mas a gente nunca sabe se por acaso vai surgir uma pessoa desconhecida ali e tentar alguma coisa A preocupação da Stephanie e do Mário não é à toa Somente neste ano a Polícia Federal já realizou 627 operações contra crimes cibernéticos que envolvem crianças e adolescentes Cerca de 70% mais operações do que em todo o ano passado As prisões também cresceram quase 50% Para tentar prevenir essas situações o Ministério da Justiça desenvolveu junto com as plataformas e redes sociais uma página que tem orientações sobre como proteger as crianças e os adolescentes Também como conversar com eles sobre a importância dessas restrições e ainda como denunciar os crimes O De Boa na Rede traz um passo a passo para os responsáveis sobre como eles podem utilizar os recursos das próprias plataformas para conseguir restringir o acesso à internet controlar as ferramentas de cada uma das redes sociais além também de controlar tanto o conteúdo quanto o tempo que a criança ou adolescente passa no videogame O governo ainda prepara um projeto de lei para priorizar a apuração de crimes contra crianças e adolescentes Continuando aqui olha com o nosso noticiário até onde vai a cara de pau das pessoas olha essa um homem de 41 anos foi preso suspeito de se passar por um funcionário público como se fosse ali da polícia do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal gente ele usava indevidamente uniformes com bótons distintivos da polícia do tribunal e agora pasmem ele divulgava tudo isso nas redes sociais vamos conversar aqui com a Vanessa Vitória que tem mais detalhes desse caso ô Vanessa é impressionante né e vou te contar um negócio aqui não foi difícil identificar esse homem não né afinal de contas colocava tudo ali nas redes sociais mas ele fazia isso só nas redes sociais ou ele atuava na prática também indevidamente Oi Vivi oi gente atuava Vivi ele ia sim trabalhar lá no TJ deixa eu explicar para vocês esse homem de 41 anos que foi preso né lá no Noroeste o que aconteceu com ele ele trabalha ele trabalhava pelo menos agora eu não sei se ele vai continuar trabalhando não foi assim ele é corretor de imóveis ele tem aquelas perícias sabe aquelas perícias judiciais que às vezes precisa de uma pessoa especializada em alguma área em alguma determinada área e foi por isso que ele conseguiu aí ele disse que ele ganhou essas roupas aí e ele ia trabalhar e o pessoal do TJ ficou meio assim oxe mas ele não é policial aqui da corte mas por que ele tem essas roupas começaram a desconfiar e a rede social dele é aberta então ele postava as fotos lá e sabe o que ele fazia ele marcava a localização ele marcava o arroba então assim ele não estava achando que isso daí era errado não eu acho não é possível porque eu conversei até com o delegado para tentar entender um pouco mais inclusive daqui a pouquinho segura só um pouquinho aí que o delegado vai falar já já mas para entender de onde que ele tirou isso que ele postava e aí Vivi tem uma foto que ele postou lá com toda a roupa porque ele tinha o colete as imagens que mostram ali a polícia no apartamento dele hoje de manhã mostram que ele tinha um colete só que o colete dele não tem aquela chapa de aço que protege é só a carcaça então ele não tinha arma também imagina se ele está na rua e todo vestido um bandido acha que ele é um policial do tribunal de justiça aborda ele nem arma ele tem porque ele não tinha nada assim de segurança tipo o colete dele não tem a chapa de aço então se levasse um tiro não tinha nenhuma proteção e aí o que que acontece ele ia ele ficava circulando aí o pessoal achou esse estranho e pediu para a quinta delegacia investigar entender o que que estava acontecendo ó ele não atua aqui como policial ele posta fotos ele marca localização ele marca a corte o que que está acontecendo e aí investigaram ele por causa disso e aí ele falou que ele achou que não tinha problema nenhum que ele estava vestindo né que ele ganhou isso aí e que ele tirava foto e postava na internet aí tem uma foto lá que tem um comentário que o seguidor fala assim oxe mas cadê a arma aí ele diz ele responde a arma está velada até o pessoal que seguia ele estava achando meio esquisito aí ele usar essas roupas mas não ter arma não ter chapa no colete dele então ele era mais ou menos né ele ia até um ponto aí né ele não era era meio chiglin vamos dizer assim ele não era um policial e realmente ele não era mesmo e aí ele acabou vivendo sendo conduzido como é um crime aí de menor potencial ofensivo ele vai cumprir tudo ali diante né do que a justiça pedir ele não vai ficar preso né não é um crime para prisão daqui a pouquinho o delegado vai explicar a situação dele nessa função toda mas o que que acontece um corretor de imóveis que começou a fazer perícias judiciais para o tribunal começou a aparecer lá uniformizado fardado e aí chamou muita atenção das pessoas que pediram essa investigação e realmente constataram olha é um falso esse daí é fake é fake não é de verdade não e aí aconteceu tudo isso eu acho que a partir de agora Vivi ele não usa mais essas roupas até porque essas roupas foram apreendidas e outra coisa até perguntei para o delegado e agora delegado como é que fica a situação dele como perito perdeu também pelo visto não vai dar certo mas vamos ouvir o delegado o que que o doutor Ataliba disse sobre esse caso o autor passou a ser investigado após a quinta delegacia ser acionada pelo tribunal de justiça informando que ele estaria usando indevidamente uniformes vinculados à área de segurança do tribunal após o cumprimento do mandado em sua residência o autor foi preso em flagrante pela prática contravencional de fingir se ser funcionário público ele também vai responder por utilizar indevidamente o uniforme de função que não exerce estando sujeito a uma pena de multa por se tratar de infrações de menor potencial ofensivo o autor ele foi liberado após ter se comprometido em comparecer em juízo quando for intimado ai Vivi vou te contar é cada uma que aparece a gente imagina ele achando que podia fazer isso não era nem escondido totalmente sem noção olha obrigado pelas informações Vivi Vivi olha só só pra complementar o delegado falou o seguinte que realmente ele ganhou uma blusa uma blusa preta ele não ganhou essas outras coisas não ele também não soube explicar viu durante que ele tirou todo o resto porque tinha boné tinha brasão distintivo como eu falei antes colete camisas tinha de tudo uma camisa ele ganhou mas o resto ai ele não soube explicar pois é que estranho né bom obrigada pelas informações já fica aí a dica que não dá pra sair assim né fantasiado enfim achando que tá tudo bem obrigada Vivi agora uma notícia urgente nós acabamos de receber a informação de que uma criança de dois anos de idade foi encontrada morta dentro de uma casa na quadra 17 do Paranoá a delegada da 6ª Delegacia de Polícia Iris Helena responsável por esse caso confirmou a informação e disse que os pais da criança estão prestando depoimento neste momento lá na delegacia as investigações estão em fase inicial e ainda não se sabe o que teria causado a morte dessa criança é uma notícia muito triste nós vamos continuar acompanhando apurando aí também pra trazer mais detalhes desse caso pra trazer novidades pra vocês inclusive a qualquer momento nossa produção tá em contato então com a delegada olha eu já perdi as contas aqui de quantas notícias a gente já trouxe nessa terça-feira e tanta coisa acontecendo mas se você perdeu alguma notícia não tem problema porque a gente fez um resuminho com os principais destaques dessa terça-feira vamos ver você já ouviu falar em furto de motocicleta no estacionamento do Detran? acredite aconteceu e foi em Taguatinga a proprietária tinha acabado de receber a moto comprada com dinheiro de um consórcio e estava resolvendo a documentação do veículo quando um ladrão pegou a moto e fugiu é um absurdo assim porque logo no estacionamento do Detran onde era para ter mais seguranças então está cada vez ficando mais difícil porque a gente trabalha tanto luta tanto para conseguir algo para mudar melhorar e aí vem uma pessoa e leva assim fácil um acidente entre dois veículos no último domingo fez com que um dos motoristas atirasse no outro o que fez os disparos tinha registro de CAQ de atirador esportivo mas isso não dava direito a ele de portar a arma livremente por aí a vítima é um servidor público de 50 anos que agora está internado no hospital o tiro atingiu ali a região da cravícula estilhaços da bala teriam se alojado ali no pulmão e também no braço desse homem desesperado ali com a situação em busca de socorro ele entrou no carro e dirigiu do CIA até o hospital de base ali na Asa Sul em busca de socorro foi prontamente atendido está em um estado crítico um motorista de aplicativo sofreu um sequestro relâmpago durante um assalto em um condomínio no Jardim Botânico o crime foi no dia 31 de julho a vítima foi ameaçada e agredida e nessa segunda-feira a polícia conseguiu prender dois dos criminosos desse sequestro ambos são moradores São Sebastião os menores de idade também os quatro são de lá e os mandatos quantos maiores foram cumpridos então na segunda-feira lá em São Sebastião os pais de uma criança de sete anos viveram momentos ali de pânico enquanto almoçavam num restaurante no Sudoeste a criança se engasgou começou a perder os sentidos e chegou a ficar desacordada gente foi um Deus nos acuda ali clientes tentando ajudar a sorte é que um agente da Polícia Federal estava ali no local e aí conseguiu reanimar a menina a gente tem imagens inclusive do circuito da Câmara de Segurança que registraram tudo olha só o pessoal ali por perto alguns curiosos outros tentando ajudar e a gente vai agora conversar com o Maicon Leão para poder entender ali quanto tempo que durou esse sufoco Maicon eu vou te contar só de ver ali nosso coração já aperta aqui Vivi para quem olha ele para esses pais eu vou te contar durou uma eternidade mas foram poucos minutos graças a ação desse Policial Federal para quem está em casa entender essa criança estava almoçando ali essa menina de 7 anos com os pais tranquilamente naquele almoço de domingo quando de repente Vivi a gente percebe pelas imagens que a menina começa a ficar meio mole sem conseguir respirar automaticamente a mãe que está ali do lado ela já tenta sacudir a filha ali fazer alguma coisa o pai já levanta também e as pessoas começam a se assustar com aquele movimento realmente um desespero toma conta ali dos pais de tentarem fazer alguma coisa para voltar a filha que como estava ficando sem ar Vivi ela foi ficando cada vez mais molinha e como você bem adiantou ela chegou a ficar desacordada outras pessoas se aproximam ali do casal tentam ajudar outros ficam ali olhando sem saber o que fazer daquele momento de desespero mas eis que no meio dessa multidão Vivi surge um anjo da guarda um policial federal que estava ali também preparando para almoçar percebe aquele movimento num primeiro momento se assusta achando que se tratava de um assalto mas se aproxima percebe o que está acontecendo e aí ele intervém consegue fazer fazer a manobra ali Vivi e praticamente ressuscitar essa menina que tem apenas sete anos de idade os pais naquele desespero do que iriam fazer como proceder se corre para o hospital felizmente nada disso foi necessário se é que dá para a gente chamar por uma coincidência esse policial federal Vivi que é lotado no Rio de Janeiro decidiu almoçar naquele restaurante naquele dia um outro detalhe é que esse policial está aqui em Brasília justamente participando de um curso de socorro operacional ou seja o policial que já tem ali uma certa base para agir nesses casos de primeiro socorro de fazer essas manobras estava se especializando ainda mais e teve ali uma prova daquelas que era decisiva para conseguir salvar a vida dessa criança e ele mostrou Vivi que estava assim capacitado em questão de segundos ali poucos minutos ele consegue finalizar a manobra a criança consegue voltar a respirar e felizmente o final dessa história é feliz não dá para a gente imaginar acredito que você como mãe fazer numa hora como essa a gente sabe ali por alta alguns procedimentos de onde apertar o que fazer mas a questão é outra quando está acontecendo do seu lado e às vezes como nesse caso aí dos pais do lado dos filhos o que fazer para socorrer só quem já engasgou tem uma noção de como é angustiante você tentar respirar e não conseguir me mandaram perguntar para você Vivi você já tinha engasgado ali com um churrasquinho mas eu vou melhorar a pergunta você já engasgou ali com a empada por exemplo de camarão alguma coisa você tentou respirar e não conseguiu o que fazer numa situação como essa Vivi nossa senhora ô Maicon eu vou te contar pior que isso gente já engasguei assim com saliva já engasgaram com saliva às vezes eu acho que você fica ali pensando o que você faz você tenta tossir e não vai não respira é um horror isso quase aconteceu agora no início do link aconteceu com você no que eu comecei a falar aqui ela ficou e eu vou tossir eu vou tossir tadinho então eu imagino porque eu vou te contar porque tem hora que é tão forte que aí você não consegue falar mesmo fica tossindo tossindo vai ficando vermelho graças a Deus que é sua e você conseguiu controlar rápido viu Maicon porque qualquer coisa você podia acionar a gente eu vou te falar que anjo da guarda foi esse mesmo que já está pronto veio para fazer esse curso já está ali mais que preparado coitado foi colocado a prova mas conseguiu mostrar que sabe o que fazer eu falo que todos nós devíamos passar por um curso desse aí viu de primeiro socorro porque eu fico ali imaginando o desespero daquela família porque às vezes nem consegue entender direito o que foi que aconteceu porque como ela começa a desfalecer ali não sabe se ela estava passando mal o que foi se foi mesmo um engasgo até para poder tomar aquela primeira iniciativa se faria aquele procedimento de apertar aqui perto do aqui depois do diafragma enfim é um lugar ali que a gente fica sempre pensando olha espero que nunca aconteça porque a gente vê muito a gente traz aqui inclusive alguns especialistas para mostrar o que fazer numa hora dessa mas na hora do sufoco é um desespero graças a Deus deu tudo certo ele estava ali conseguiu reanimar essa menina espero que esteja bem e olha vamos ver se a gente consegue respirar ficar aqui tranquilo para a gente não se engasgar principalmente com saliva que é horrível espero que não aconteça com vocês e nem com você mais viu Michael obrigada pelas informações a gente tem que ficar como você adiantou sempre preparado e atento às vezes a gente claro torce para que nunca aconteça mas se acontecer a gente tem que saber como agir então terminando o jornal dá uma pesquisada ali na internet no youtube tem muitos vídeos de profissionais orientando as regiões da onde se atentar igual você brincou ali ó olha a gente aperta ali próxima região do diafragma eu já fiquei gente se precisar eu vou apertar aonde a gente já viu inclusive mostramos aqui no jornal inclusive casos de pessoas que não tinham treinamento nenhum mas que presenciaram igual num restaurante como esse caso a pessoa ali do lado passando mal se engasgou e conseguiu proceder com essa manobra então não dá para a gente depender sempre dessas pessoas que são treinadas de autoridades porque pode ser que uma vez ou outra a gente não tenha sorte de ter um policial como esse ali do lado então é preciso que a gente se atente se capacite para quando uma situação como essa acontecer ao nosso lado a gente saber como ajudar outras pessoas né é isso mesmo você sabe que uma vez a gente trouxe aqui um especialista que eu achei assim sensacional o que ele disse porque a gente fica falando mas aperta aqui qual é a força se é só para dentro enfim eu falei ali de afraga mas como se fosse aqui na boca do estômago né e ele fala olha com a mão fechada faz como se fosse um jota né que você faz assim faz aquele impulso para poder voltar ali se tiver um alimento e conseguir fazer com que a pessoa se desengasgue um jota depois eu te explico você não está me vendo né enquanto você assiste mas é bom a gente procurar na internet mesmo para poder fazer com mais segurança adorei você aí tentando fazer esse jota depois eu te conto Michael obrigada viu beijo para você agora me conta você aí quer aprender em inglês ou então conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos mas não tem como pagar porque essas oportunidades aí né nem sempre são fáceis pois a gente vai te dar agora duas dicas para conseguir estudar em inglês ou viajar para fora de graça já pensou veja só nessa reportagem aí as dicas vê se encaixa na categoria que você está os Estados Unidos são conhecidos por muitos como a terra das oportunidades isso porque as vagas de trabalho e a remuneração costumam ser bem atrativas mas o primeiro passo para viver o chamado sonho americano é falar o inglês fluente uma escola de idiomas aqui de Brasília a Casa Thomas Jefferson abriu inscrições para um programa de bolsas de estudos para participar é preciso ser aluno da rede pública e ter pelo menos 16 anos o Everyday English é um curso regular da Casa Thomas Jefferson tem duração de até dois anos e meio e o material didático já está incluído então ele vai receber gratuitamente esse material ele é um curso focado especificamente em situações do cotidiano é um curso prático e autêntico em que o aluno vai desenvolver habilidades para se comunicar em situações do dia a dia tanto de estudo quanto de trabalho outra oportunidade é para pessoas formadas em direito que querem fazer mestrado nos Estados Unidos uma feira gratuita com apoio da Embaixada Americana e do Consulado do país pode ajudar advogados a conseguirem bolsas de estudos com 15 instituições que vão participar do evento que apesar de ser de graça é preciso fazer inscrição até o dia 19 de outubro se você pensa em fazer um mestrado numa universidade americana este é o momento ideal no próximo dia 19 de outubro das 18h 21h nós estaremos ali no centro de eventos e convenções do Brasil 21 no espaço Brasil 21 cultural promovendo este evento totalmente gratuito com 15 universidades americanas são 15 diretores de admissão de diferentes universidades que estarão aqui em Brasília prontos para conversar com você e esclarecer suas dúvidas a respeito de como acessar seus programas fica aí a oportunidade então é a dica e ora o governo federal anunciou a liberação de mais de 916 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos ainda este ano então hoje no Brasil mais de 33 milhões de pessoas passam fome e 100 milhões sofrem de insegurança alimentar o orçamento do programa para 2023 será de 916 milhões de reais sendo 700 milhões direcionados a compra com doação simultânea no ano passado a verba do programa foi de 2 milhões e 600 mil reais a chamada compra com doação simultânea funciona na prática com a aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares para serem distribuídos a quem precisa em creches hospitais públicos restaurantes populares e cozinhas solidárias no evento no palácio do planalto a CONAB companhia nacional de abastecimento assinou 5 contratos com organizações de agricultores familiares na primeira fase da execução do programa a prioridade é para projetos com maior participação de mulheres indígenas quilombolas e assentados da reforma agrária nesta etapa está prevista a compra de mais de 45 mil toneladas de alimentos nós encontramos um país com 33,1 milhões de famintos e muita muita gente fala assim mais de 100 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de insegurança alimentar então isso é um tema muito sério que o presidente Lula tem encarado com o compromisso de sempre para que o Brasil possa sair novamente do mapa da fome toda segunda-feira é dia de distribuição de alimentos na CEASA do Distrito Federal onde existem cerca de 200 instituições cadastradas no programa de distribuição de alimentos a Isamar é presidente de uma dessas instituições que atende 96 crianças para ela a importância da doação de alimentos ultrapassa os limites da creche que ela cuida as verduras as frutas daqui são novinhas e para nossas crianças tem muita importância as crianças necessitam além assim delas comerem o que sobra ainda levam para casa em 2014 o programa foi reconhecido como uma política fundamental para tirar o país do mapa da fome das Nações Unidas gente deixa eu mostrar aqui rapidinho mais algumas fotos que vocês mandaram olha a gente recebeu várias pelo nosso WhatsApp e aí eu vou pagando aqui ao longo da semana hein gente olha só Anderson Nascimento sempre ligado no jornal quem mais dá tempo aqui de contar mais duas fotinhos Juciara boa tarde não perca o seu programa quem mais que a gente pode mostrar aqui Davi Góes sou de Goiás vejo desde as 7 horas da manhã gente muito obrigada eu vou mostrando as outras que chegaram porque foram várias tem três comentários aqui também olha Wellington o programa está bom demais Edivan um programa muito bom e Alciné de Planaltina falou assim ó não gosto de jornal mas esse eu não perco um dia adorei a gente faz com muito carinho para vocês obrigada pela companhia uma ótima tarde para vocês espero de novo amanhã hein fique agora com SBT Esportes Brasília beijo tchau tchau tchau